Foi, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Vocês estão felizes, cara? Estou feliz já começando a ficar cansado, mas ainda muito feliz. A felicidade não diminui com a canseira. Não é uma boa cabeça de programa. Você fala à frente do convidado que está cansado. Não, mas não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com ele. Tem a ver que a gente acordou sete da manhã. Já gravamos esse ao terceiro do dia. Mas isso é deselegante, cara. Deselegante? Não é, Vona? Eu acho totalmente. Eu acho totalmente também. Ai, meu Deus do céu. Isso é elegância. Faz uma ASMR para nós, Ivona. Nossa, que gostoso. Tem muita gente que adora isso. Vê aqueles vídeos daquelas chinesas comendo. Nossa, mina, come, irmão. Mano do céu. Uma bacia, já viu? Lula, polvo, pé, rã, aranha. Lula eu não gosto, não. Eu acho nojento. Cachorro chual. É nojento aquele negócio, mano. Sou muito fã. Pinter, Fox Paulistinha. Acaba com a economia do país. Ó, o Tiru já dá até água na boca. Saudade da China, hein, Tiru? Ele já morou na China há oito anos. Olha lá. Chegou a chorar de saudade. Estou chorando de rir. Salivou. Gente, hoje nós temos a honra... A teus faça a teus. Ah, o privilégio. Ah, vai aí, vai aí. O primórdio moral. A bênção. A primazia. A primícia. Ah. O dízimo. O dízimo e oferta. De receber o nosso amigo aqui, Matheus Brito. Matheus Brito. Nosso galego. Galegão. E aí, meus amigos? A diversão magra do Kalel, olha aí. Verdade, mano. Kalel depois da Herbalife. Ó. Ia subir as ações da Herbalife, mano. Ia subir, mano. Olha aí, ó. Obrigado pelo convite aí. Da hora estar aqui com vocês. Nossa, agradecemos. Da hora. Mostra demais, mano. É isso. O homem que vai nos ensinar o caminho de volta pra casa pelo... Até porque pra vir... Que a gente não consegue chegar. Até porque pra vir do Kalel nele, é o quê? Uns 270 quilos. É, mais ou menos. Tá longe, hein, mano? Porque o Kalel... Vai rumo, né? 2,15 metros de altura por... Meu Deus. O homem é grande, mano. 2,15 metros por quanto? Que você ia falar? É. É largo, é largo. O homem é grande. 2 por 2. Da hora estar aqui, amigos. Obrigado pelo convite aí. 2 metros quadrados. Obrigado, obrigado. Nós estamos honrados. Ô, mano, honrado também, cara. De verdade. E aí, vindo diretamente de Mogi... Não tá morando mais lá, né? Não tô morando mais lá. Mudei recentemente. Eu tô em Arujá. Nossa, é mais perto de Itaubaté do que de... É, Dutra ali, né? Na verdade, tá em frente, não tá? Como assim? Tipo assim, Mogi tá pra cá, Arujá tá pro outro lado da Dutra. E um pouquinho só pra frente, né? Ou tá bem mais pra frente? Não, tá... Assim, eu acho que é bem mais pra frente. É bem? É. Mas assim, cara, eu mudei pra Arujá agora fazem... Acho que 4 semanas. Mais algum motivo? Foi... A gente acabou de se mudar pro condomínio da minha sogra, do meu sogro. Que minha esposa tá grávida de gêmeos. Um beijo, amor, pra você aí. Gêmeos? Eu quero ter gêmeos. É mesmo? É, amém. Deus abençoe. Não sabe o que fala, louco. Deus perdoe. Lascado e meio. Não sabe o que. Tô errado, Bruno? Eles não sabem o que falam. Tô errado, né? Lascado e meio. Ah, já vou pra cima, já. Tudo dobrado, né, mano? A bênção também é dobrado. Lógico. Então, assim, a gente se mudou agora, recentemente, pra ficar próximo dos pais dela, porque viagem, essas paradas, e eu ficava muito preocupado. A gente morava em Moji. Eu tinha de lá, então, eu tava lá por conveniência. Tipo, eu não gostava. Desculpa. Olha isso. Não vai ser mais bem-vindo na cidade. Não é que eu não gostava. Mas cede lá. Não era o teu rolê. Não, eu nasci lá. Eu nasci em Moji das Cruzes, mas eu não morei em Moji das Cruzes. Eu voltei pra Moji depois que eu casei. Ah, tá. Eu morei em Moji dois anos. Antes você tava onde? Antes eu morava em Tacuá com a minha mãe. Tacuá que você é tuba. Ah, tá. E preferia lá? Jardim Aracaré, mano. Respeito. Vila Jacaré. É. Não, Jardim Aracaré. Aracaré. Pesquisa depois. Quebrado, né, irmão? Quebrado, irmão. Sério? É sério, pô. Ele tem essa cara aqui, mas, mano... Já matei várias, mano. Sou sujeito homem. Sou sujeito homem, mano. Já estourei o dedão jogando futebol na rua. Você é louco. Você é louco. Você é louco, mano. Eu passei ser heró. Já era. Sua situação. Linha chilena. Criminosa isso aí. Criminosa isso aí, é. E aí, mano? Aí eu tô lá, cara. Estamos felizes nesse tempo aí. Graças a Deus. E, bom... E a música? Entrou na vida quando, velho? A música, cara, desde cedo. Desde os cinco, seis anos. Já cantando na igreja. Na minha família tem bastante músicos, né? Meu pai, tipo, tinha uma bandinha sertanejo. Quem saia no quarto lá de casa. E na minha família, a família da minha mãe também tem algumas primas que cantam, que tocam. Prima que é baterista. Prima que toca violão. Prima que canta. E é uma família muito musical, assim. Então, a música, desde muito cedo, assim, na minha música, né? Teve presente. Então, tipo, tinha violão jogado em casa. Meu pai dava violão de aniversário. Mesmo sem saber tocar, tipo, aqueles pais que estão querendo... Você vai ter que tocar, mano. De algum jeito aí, se vira. E aí tinha violão, tinha instrumento, baixo, contrabaixo. E aí, mano, entrou desde cedo. Cinco, seis anos já. A primeira vez que eu cantei na igreja foi com cinco pra seis anos. A música do Marcelo Guiarme, da Poder de Filho. Conhece? Por que está na hora, não? Puxa aí pra você ver se não vai... Hoje eu vou fechar os meus olhos. Pronto, Medina, paramos. É o podcast, é. Isso é antigo. E aí, a primeira canção que cantei na igreja foi essa, com cinco, seis anos. Caramba, já chutou alto, já. Chutei o balde. Porque, assim, tem uma história bem engraçada. Já ela tava no tom certo, né? Porque a música... Já tava, já tava. É. Tem que ser uma criança mesmo. Mas, assim, não sei se vocês sabem. Alto, tom babu. Eu não sei se vocês sabem, mas até pra quem tá assistindo aí, talvez não saiba, já no começo do programa, já bomba. A galera vê aí cantando hoje, ah, tá legal. Mas eu vim do sertanejo. É puxar esse assunto. Olha aí, do sertanejo mesmo. Sempre que eu te ouço, eu sinto, na verdade. Você sente um... Como é que é? Vai se ver do sertanejo, sertanejo universitário mesmo? Isso vale mais. Não é? Isso vale mais do que a fama. Tô brincando, mas eu vi uns vídeos teus no YouTube cantando sertanejo. Você viu nada? Vi, pô. Me mostra. Me mandaram, né? Ah, meu Deus do céu. A galera de mojim também é... É? É, sangue zoeiro igual a nós. Ah, o sertanejo é o gospel. Você viu o gospel? Não, secular. Misericórdia, velho. Tem isso aí, tem na internet? Me mandaram, mano. Então... Galera, procura aí, então. Aí, ó. Solta aí agora. Agora com vocês. Agora com vocês. Não, então, mas eu vim do sertanejo, foi uma influência por conta do meu pai, né? O meu pai, ele trabalha com... Beijo pro meu pai, pro minha mãe. Deixa eu mandar só um... Senão eu tenho uma listinha pra lá. Beijo pra todo mundo aí. Beijo. É isso aí. Pra não ficar falando todo mundo. Meu pai, minha mãe, especialmente pra você. Meu pai, minha mãe, minha esposa, a galera da banda, meus amigos, família, tudo isso aí. Bom, aí eu tenho essa influência do sertanejo, cara, por conta do meu pai. Meu pai, ele trabalha no ramo de equine, né? De cavalos e tal. E aí, meu pai é boiadeiro, mano. Meu pai é tipo... Ele trabalha com o quê? Com cavalo. Mano, ele faz ferrajamento de cavalo. Ah, que massa, ligado? E aí, cavalo... Tem um caro lá da igreja que trabalha com isso. É, cavalo de piso e tal. Mano, eu vi assistindo vídeo disso, velho. Você acredita? Você curte, mano? Cara, na verdade... Limpando e tal. É, mano. Já assistiu esses vídeos já no YouTube? É igual a medicina pro slime, mano. Dá bagulho maior bom. Na verdade, meu pai, nas últimas férias em casa, o meu pai, ele viciou o algoritmo do YouTube da minha TV pra isso. Meu Deus. Eu cheguei um dia, meu pai, assistindo vídeo de limpando o casco, coisando e tirando broca. Dá o maior prazer. Você pegou um cavalo e os equipamentos certos, já sei fazer, mano. Tanto que eu... Mano, aí ele colocou... Tem que ver se vai ter algum que aguenta. Aí, um dia, eu tô lá assistindo, sei lá, velho. Tô assistindo outra coisa e entrou lá. Olha, esse casco tá feio, hein? Eu falei, caramba, o que tá acontecendo? Eu fui lá ver. Aí, acabei vendo, cara. Aí, assisti uns dois, três episódios. Dali pra frente, meu YouTube, o resto da vida reconheceu que eu quero ver casco. E pior que é satisfatório, cara. É bom, né? Você viu aquele casco zoado. É, você viu os caras limpando, o cara passando um negocinho, limpando. Eu falei, caramba, velho. Fica legal assistir. Sabe dessa história, quem que era eu, quando eu ia trabalhar com o meu pai? O cara que abanava as moscas do cavalo. Ah, tá. Sério? Por Deus, velho. Por quê? Eu ia trabalhar com o meu pai, porque a música, sei lá, deixa o cavalo tenso. Não sei o que acontece. Aí, eu ficava lá, assim, abanando as moscas e tal. Esse era o meu trabalho mesmo. Meu pai também cuidava, mas meu pai cuidava de Nelore. Trocava minhas fraldas. Ele mesmo. Então, aí eu tive essa influência do sertanejo por conta do meu pai. A galera mais nova aí não vai lembrar, mas todo lugar que você ia jantar, antigamente, tinha karaokê, né? Nossa. A galera comprava fichinha e tal, e a gente ficava lá cantando, eu com o meu pai, enfim. E aí surgiu, a paixão pela música surgiu assim, né? Nos karaokês das madrugadas. O timbrim do sertanejo? Aquele timbrim? Aquele rasgadinho? É, aquele... Aquela coisinha? Mano, eu tinha. Assim, tanto que hoje, talvez muito até a minha forma de cantar, de ser bem forte, assim, o canto, não sei, bem impostado, o negócio é por conta da escola, né? Tipo, eu fiquei muitos anos ouvindo sertanejo. Ali não é MPB, né? Não, ali é no punch, solta e vamos embora. Então, eu trouxe essa referência, assim, musical, né? Hoje, tem alguns vestígios. Tô brincando, eu não vi vestígios, não. Não, eu acho que tem, é porque assim, não que eu ache que tem, mas a gente traz algumas coisas, né? Talvez de linha melódica, alguma coisa, enfim. Mano, mas foi uma bagunça, velho. Quando o marrone vem ali, né? Vem? Marrone. Marrone, que jeito, não sai nada. Vem, mano, mas assim, bom, essa foi minha escola, assim, a música surgiu assim. Marrone, não sai nada, falei errado, é o Bruno, mano. É, o Bruno. Marrone sou eu, pô. Antes de você vir na próxima pergunta, deixa eu falar aqui da Cash Store, dos nossos parceiros da Cash Store. Da Cash? Ele tava falando ainda, né? Mas beleza, hoje nós estamos em guerra, meu amigo. Vocês vão brigar, Bruno? Ao vivo, vai ficar da hora, mano. Matheusão, eles estão numa briga, cara. Hoje tá difícil? Não, é, tá difícil. Parece marido e mulher, mano. Pode continuar. Ah, desculpa. Eu quero falar pra vocês, meus amigos, da Cash Store. A Cash Store, o que ela é? Ela é um marketplace, é um site de vendas, é um site onde você encontra um monte de produtos. Tem loja oficial do Hub, tem loja oficial da Oscar Calçados. Quer ver uns boot da hora? Vai lá na cashstore.com.br. Qual que é o grande diferencial da Cash Store? O que eu tô fazendo propaganda da Oscar Calçados? É que tem a loja oficial lá, tem um monte de negócio lá que eu tô ligado. Mas tem um monte de produto, não é só isso, não. Qual que é o grande diferencial? Você pagando com a Cash, a Cash Store, ela tem uma moeda própria, que é a Cash. Você pagando as compras lá dentro com a Cash, você tem descontos exclusivos que vão até 50%. Então, assim, você pode, é um site de compra comum, você pode comprar com dinheiro, com Pix Cartão, só que você pagando com o Cash, você tem um monte de benefício, um monte de desconto. Então, é muito legal. Então, acesse aí cashstore.com.br e conheça e compre e faça seu cadastro. É isso. Tem a loja do Brunão também, Oscar, cansado. Nossa! Uau! Você nunca pensou em fazer um stand-up? A praça é nossa, né? Mano do céu, velho. Viada, hein, viada. Mas e aí, mano? E esse tempo que você começou a cantar na igreja, depois você foi pro sertanejo? Aí nesse tempo de sertanejo, não era sertanejo gospel? Não. Era sertanejo, sertanejo, lá fora mesmo. É. E aí foi um tempo que você só foi intencionalmente lá pra lá, fazer uma coisa, ou foi um tempo que você se afastou também? Como é que foi? Foi, foi. Então, aí eu comecei a cantar na igreja com cinco, seis anos. Fiquei até os meus doze. Ali, né? Com oito, nove, eu já cantava no Ministério de Louvor da igreja, na Metodista, lá em Poá. E aí eu, cara, tava lá, chapando, fritando na Metodista, lá pra gente tocar violão cedo. Mas leiana, não? Não, não. Então, não tava chapando, né? Eu tava só cantando mesmo. Adorando ao Senhor. Louvores, entoando louvores ao Senhor. Entoando louvores. Tava entoando louvores ao... Altíssimo. Ao Altíssimo. E aí, com doze anos, eu me afastei, tá ligado? Depois que eu me batizei. Com doze anos, mano? Tão novo? Batizei com doze anos, mano. Eu sempre fui muito precoce. Não, mas o afastamento... Até o desvio foi precoce. É, eu ia perguntar, tipo, doze anos... Não, é porque assim, é porque assim, pensa comigo, que eu já vinha na pegada desde os seis, O que o mundo te ofereceu com doze anos? Mano, pirulito. Cara, eu vou te dar essa Beyblade aqui, mano. Esses caras não existem. Tô tentando... Doze anos, mano. Tô tentando contar os testemunhos, mano. Tô tentando contar meu testemunho, mano. Desculpa, pode... Era bolotas, não. Algodão doce do mundo. É porque, mano, quinze anos faz mais sentido naquilo assim, né? Quatorze, doze, mano. Doze pra treze. Nossa, mudou pra caramba. Você começou a assistir Pokémon e teve, de repente... Não, aí eu me rebelei, velho. Falei assim, o que é isso que eu tô fazendo aqui? Foi meio que aquela história... Eu quero ser um super sagadinho, tá ligado? Um negócio assim. Tô dando não, Deus, errado. Foi meio que aquela história de... De... Não curtir mais igreja, aí os pais vão... Não, não quero ir hoje. Não, não quero ir hoje. Ou foi um rolê escola, rua, qualquer coisa. Não, vocês vão entender agora. Vocês estão julgando sem saber o que aconteceu mais. Tá vendo? Vocês não estão deixando contar meu testemunho aqui. Muito bom, muito bom. O que aconteceu? Minha mãe só que ia pra igreja. Meu pai não. Até hoje meu pai não vai. Só que aí, cara, a gente foi... Eu queria ficar em casa assistindo autosport. Quem lembra do autosport lá de carro. Minha mãe queria levar a gente pra escola dominical. E a gente frequentava a igreja. Comecei a cantar, comecei a pegar gosto. Pela música, pela igreja e tal. Só que com doze anos aconteceu um incidente em casa lá. Que eu julgo hoje que foi primordial meio que pra mim a revolta, assim, de sair da igreja. Que foi quando os meus pais se separaram. Tipo, eu já não tava naquela vibe toda. Com 12, 13 anos, assim, já meio pré-adolescência ali, já meio revoltado. E aí, com o término dos meus pais, meio que culminou pra mim a saída mesmo da igreja. E aí eu saí com essa idade, cara, e meu pai, ele tinha tipo uma lanchonete com casa de show na época. Tinha aparelhagem lá e tal, tinha umas apresentações lá, enfim, de sertanejo. Tipo, umas baladinhas assim, com lanchonete e tal. E aí eu ia lá de tarde pra ficar com meu pai lá, ajudar em alguma coisa. E aí o meu primo tocava. E aí meu pai falou, mano, acho que legal, mano, acho que vocês estão cantando legal. Acho que quando vocês quiserem se apresentar aí, ou no aniversário de alguém, meu pai tinha toda a aparelhagem e tal. Então, meio que eu saí da igreja assim, não saí, eu ia pra igreja ainda, mas já não estava mais conectado, assim, não queria mais cantar e tal. E aí a gente começou a se apresentar em aniversário de tia, aniversário de prima, festa. E pro meu pai trabalhar nesse meio do sertanejo, ele tinha algumas aberturas, né? Ó, vai ter o aniversário do fulano lá, não sei na onde, bota meu filho aí pra cantar. E aí começou assim. E por que eu falo que eu sempre fui muito precoce, assim? Porque eu sempre tive primos, né, pessoas na minha volta sempre muito mais velhas do que eu. Então, eu tinha 12, 13, uma que eu já era grandão, sempre fui grandão. Então, não parecia, não aparentava ter a idade que eu tinha. Então, eu sempre fui muito precoce, sempre que eu andava. Meu irmão é mais velho que eu, cinco anos mais velho. Então, já ia na caminhada, tipo, aquele irmão mais novo que quer fazer as coisas que o irmão faz. Meu irmão já não era coisa boa também naquela época, né? Então, aí eu já ia na ideia dele. Então, sempre fui muito precoce. Então, quando eu saí com 12, 13 anos, mano, eu saí, tipo, real, meu irmão, mano, descabeçado. E aí a gente começou a cantar, tipo, assim, a gente começou a cantar aniversário com essa idade. Meu pai ia junto, tudo bem e tal. Mas a gente começou... O teu irmão também cantando junto. Meu irmão era o baixista da banda. Ah, tá. Quem cantava era o meu primo comigo, o Tiago. Tá. E aí a gente começou a fazer evento, mano. Aniversário em fazenda, abrindo evento. Meu pai começou a colocar gente. Na época, podia fazer aqueles showmícios ainda, vocês lembram, né? Isso, pô. Eu ia lá só pra comer algodão doce. Ia, com certeza. Colocava a camiseta do candidato e tudo. Ia até no do PT, só pra comer algodão doce. Pão com mortadela. Pão com mortadela. E aí tinha o showmício, na época, a gente fazia bastante isso, né? Cantava o quê? Cara, cantava sertanejo de universidade, desde os antigão até os universitários. Lua Santana, na época. Eu parei de cantar em 2012. Então, tudo que é de sertanejo de 2012 pra trás, mano... Você pegou tudo. Peguei tudo. Metei a Hora da Paixão. Isso aí foi o auge. Foi o auge da minha carreira. Mas, assim, então, eu fui muito precoce nos processos, assim. Entendeu? Então, com 12, 13 anos, mano... Eu conto esse testemunho, né? Às vezes, quando o Espírito Santo me toca pra eu contar numa igreja alguma coisa, eu falo, cara, eu com 12, 13 anos, eu era muito precoce, assim. Eu tinha minha independência financeira, porque fazia evento, tipo, assim, 50 reais... Caramba, sério? Então, pensa, um menino com 12, 13 anos, no final do mês, vai com mil reais, mano. Na época, mil reais, pô. O vó não tem independência financeira até hoje, então. Arrobou minha piada, droga. Você entendeu? Mas é verdade. Então, assim, isso acelerou muita coisa na minha vida, tanto pro bem quanto pro mal, entendeu? Também de coisas que eu vivi lá fora. Então, eu com 12, 13 anos, mano, eu tinha minha independência, fazia meus... Aí na escola, aquela coisinha, ah, o Matheus, que tem a banda, aí tocava lá na rádio da escola, tipo, umas paradas assim. Então, eu vejo que muita coisa foi acelerada na minha vida, alguns processos, tanto pra ruins quanto pra coisas boas de amadurecimento também, de cabeça e tal. Então, assim, foi muito rápido. Eu fiquei nesse processo dos meus 12 até os meus 16 anos. Tipo assim, frenético. Meu pai investindo, era o pai trocínio, né? Investia, a gente tinha carro, já estava com o carro adesivado, estava começando a abrir alguns shows e tal, então, estava sendo uma construção de uma carreira lá fora, no sertanejo, secular mesmo. Foi quando a gente, no último ano, quando eu voltei pra igreja... E era dupla. Era dupla. Tiago e Matheus. Isso te lembra alguma coisa? Quase o Jorge e o Matheus, né? Isso te lembra alguma coisa? Jorginho e Matheus, daquilo assim. É, mano, aí foi Tiago e Matheus, a gente ficou, cara, fiquei dos meus 12 até os meus 16 anos. O tempo foi curto ali, mas, assim, foi insano a parada que eu vivi, entendeu? Tipo, de experiências, de eventos e tal. E aí, em 2012, eu voltei pra igreja. Tipo assim, em 2012, eu tive um encontro com Deus. Mas como é que foi? Algum evento assim... Porque, em geral, nesse perfil, em geral, pode... Em geral, é uma coisa que, tipo assim, o cara não está bem, está tendo uma má experiência. Foi alguma coisa desse tipo? Então, assim, não. Pra mim, humanamente falando, mano, eu estava construindo minha carreira, as coisas estavam crescendo, eu tinha minha independência, mano, as menininhas, tudo que um adolescente no mundão quer, mano, entendeu? Eu tinha. E aí, eu estava tudo fluindo legal, assim. Só que em 2012, começou a me dar umas crises renais muito fortes, cara. Sério, velho? Começou a me dar umas crises renais muito fortes. E, assim, ninguém descobria o que era. Cara, um dia eu acordei de madrugada, assim... Então, vejo que o irmão não veio pelo amor, né? Você entende? Essa era a pergunta. Essa era a pergunta. Vejo que o irmão não veio só. Vejo que o irmão não veio só. Vieste pelo amor ou pela dor, vaso? É, vaso. Então, foi basicamente isso, cara. Assim, eu não vou falar pra você que, quando eu estava no mundão, eu não tinha o temor e tal, eu sabia que eu estava no caminho errado, fazendo coisa errada, enfim. Sabia, mas não tinha força pra poder voltar, então. É o famoso não peca gostoso, né? Estava lá, entendeu? O que você faz? Todo mundo faz e fala, mano, cabuloso. Eu lembro até... O desviado faz e fala, cara... A hora que a febre abaixa, pressão já vai lá pra baixo. Eu lembro um dia que eu acordei... Mano, crente desviado é uma traia, né, velho? Não peca gostoso, não faz nada direito, né? Não ora gostoso, não pega gostoso, não consegue fazer nada direito, né? Não, eu lembro um dia que eu estava dormindo, assim, à tarde e tal, pra noite, eu acordei... Sabe quando o sol está meio que se escondendo atrás, o céu fica vermelho, assim? Aquele reflexo vermelho. Eu já achei que era Jesus voltando. Acordei desesperado. Estava devendo ou não? Do nada, passou um trem, você... Pã! A cara, nossa, agora eu fiquei... Mano, eu lembro desse dia até hoje. Eu já acordei, assim, o céu vermelho. Eu falei, meu Deus! Já era, fiquei. Mano, então, assim... Já liga pro amigo crente pra ver se ele tá lá. Não, ligo, cadê? Olhei pra minha mãe, sentiu uma roupa caída no chão. É, é... Obturação no chão. Obturação no chão. O negócio assim, né? Verdade, mano. A obturação... É muito... A obturação também? A cara assistiu muito o... É, não é do... Deixados pra lá atrás. Não é do plano divino, fica. Entendeu? A gente assistiu o Deixados pra lá atrás pra caramba, né? Aí saía correndo em casa pro crente. Minha mãe tava lá, legal. Falei, nós dois ficamos... Mentira. Desculpa, mãe. Mentira. E aí, assim, cara... É... Eu voltei... Eu comecei a ter umas crises renais porque, pensa comigo, a gente cantava quatro horas de show. Nossa! Era doideira. Tipo, repertório de... Que entra as músicas. É um turno, né? É, mano. É doideira. É um turno. Tem crente que não fica quatro horas. É, assim... O louvor é quinze minutos agora. É quinze minutos, cara. E aí, cara, a gente cantava quatro horas. E, pensa, eu ficava ali tomando água e água e água, enfim. E aí, isso revelou um problema que eu já tinha, entendeu? No rim. O problema é que eu não me lembro o nome do problema. Nossa, achei que ia ser bom, cara, tomar água, né? Então, no meu caso, foi ao contrário. Porque, enfim, eu não sei explicar o... Quando Deus quer fazer assim, né? Quando Deus quer fazer, Ele faz, né, mano? Ele cria o problema. Exatamente. E aí, eu comecei a sentir muitas dores e tal, mano. E aquele ano, perdi várias aulas da escola e tal, porque ninguém descobriu o que eram. E aí, eu fiz vários exames e tal. E aí, nessa hora, você volta, daí você fala, pô, Deus. Mano, e fazendo vários... Eu fazia exame de véio. Eu estava deitado aqui, mano. Tipo, tinha uns idosos fazendo assim os exames. Eu não sabia nem... Falei, mano, eu tenho quinze anos, velho. Eu estou fazendo uns exames aqui que eu nem sei o que é, tá ligado? De repente, você olhava o Medina do seu lado fazendo o exame. É, eu falei, mano, estou ruim, hein? Falei, mano, eu estou ruim. Então, tipo assim... Foi boa, meu Deus. Foi boa, mano. Foi boa. Aí, eu falei, cara, eu preciso arrumar minha vida e tal, sei lá. Falei se eu morrer e tal. Ficava passando um monte de coisa pela minha cabeça. Adolescente e tal, vivendo a vida toda torta, né? E aí, eu comecei a voltar. É só no medo, né? E morrer, Jesus voltar. É isso. É só no medo. Você entendeu? É isso, mano. Eu não tinha aprendido a ter prazer em Jesus ainda, né? É. Eu tinha sido discipulado lá na escola dominical e tal, mas eu ia porque minha mãe mandava eu ir. Não tinha encontrado prazer em Jesus ainda. Aí, eu me lembro que eu comecei a ir pra igreja e tal, só que meu coração ainda estava lá fora. Aí, descobrimos o problema do rim e tal. Teria que fazer uma cirurgia e tal. Você voltou atrás da cura. Exatamente. Eu fui, tipo... Aí, eu me lembro, um dia eu era muito viciado em Counter Strike, né? Jogava bastante. E aí, eu estava em casa jogando Counter Strike. Minha mãe não estava mais na metodista. Ela estava numa assembleia perto de casa. E aí, ela falou, ó, os jovens da igreja vão fazer uma visita aqui pro Léo aqui, porque era um vizinho meu que andava de skate comigo e tal. Vai lá, eles estão te chamando pra ir lá e tal. Eu falei, ah, não, mãe. Deixa eu jogar meu CS aqui, tranquilo. Minha mãe saiu de casa. E eu, assim, hoje eu analiso que foi o próprio Espírito Santo que me levou pra aquele lugar. Porque, assim, eu não tinha porquê ir. Eu estava jogando meu Counter Strike. Estava tranquilo. Minha mãe falou, ó, fiz o convite. Se você quiser ir, está convidado. E aí, minha mãe saiu. Estava no mercado. Saiu, mano. Passou cinco minutos, assim, algo no meu coração. Falou, mano, vai. Vai, entendeu? Vai lá, mano. Eu falei, mano, beleza. E era um vizinho que a gente cresceu junto e tal. Então, tinha uma intimidade. Falei, legal, vou estar num lugar que eu conheça a galera. Mas, assim, Bruno, quando eu cheguei lá, mano, o ambiente estava muito pesado, espiritual. Eu não sabia o que era. Na hora que eu cheguei no portão, assim, que abriu no portão pra mim, eu senti um negócio diferente. Só uma parada estranha, só pra você. Pra mim, era só um negócio, assim, falei, uau, mano, o que está acontecendo aqui? A galera orando e tal. E eu meio egoísta, né? Assim, meio egoísta, não, meio egocêntrico, assim, sentei na escada e tal. Fiquei meio peitão aberto e tal. Aí, cumprimentei a galera. Cara, mas não deu outra, assim. Passou 20, 30 minutos, eu já estava jogado no chão, de joelho, lá no meio da sala. Tipo, aceitei Jesus, voltei pra Jesus numa célula, assim, num conto no lar. Uau, cara. E estava jogado. E aí, nesse dia, Deus revelou, assim, a enfermidade que eu tinha pro líder que estava lá na célula e tal. Sabe que Deus estava me curando, que eu tinha um problema no rim. Ele colocou a mão no meu rim. Cara, eu nem conhecia o cara. Então, assim, foi uma experiência muito bizarra que eu tive. A partir daquele dia, todo o desejo que eu tinha, assim, por cantar e tal. Eu lembro que era numa quarta-feira. Eu tinha show numa sexta. Eu cheguei no lugar e, assim, estava vazio. Não tinha, só tinha os garçons e a mesa, assim, as mesas, assim, vazio. Eu falei, mano, eu sem entender nada. Eu falei, pô, o que está acontecendo? Aí, na outra sexta, a mesma coisa. Na outra sexta, a mesma coisa. Até que o cara mandou a gente embora. Eu falei, mano, dá pra pagar vocês, não está vindo gente. Vocês não estão atraindo gente. Tipo assim, não está vindo gente aqui, eu vi vocês. E a gente parou de tocar nesse lugar. E aí, assim, essa vontade de não querer mais estar ali. Eu já chegava no lugar pra tocar, mano. O cheiro já era diferente. Sabe essa parada? Parece que os olhos espirituais já estavam abertos, assim, pra uma parada nova. E eu já não conseguia enxergar prazer naquilo. Eu falei, mano, eu não quero mais isso. Não quero mais isso. Aí, conversei com meu pai, conversei com meu primo e tal. Tipo assim, e abandonei. E teu pai era meio que o Francisco ali do rolê? É, era tipo uma empresa. Foi difícil. Os dois filhos de Francisco ali? Foi. E ele que... É, eu fiz uma oração. Meu pai estava viajando, como ele trabalha viajando, né? E aí, ele estava pra chegar em casa e eu fiz uma oração, assim, na minha pequeneza ali. Não sabia orar ainda. Não tinha essa intimidade e tal. E eu orei e falei, Deus, eu não sei o que eu vou falar. Mas meu pai, tipo assim, ele vai ficar muito doido, mano. Só que eu, assim, crio uma situação, faz alguma coisa. Não sei. Não sei o que eu... Eu só sei que eu não quero mais. Chorando muito, assim. Não quero mais isso. Nossa, só de lembrar já dá um... Já dá um negócio no coração. Tipo, eu falei, não quero mais isso, mano. Não é... Isso não é minha vida. Eu quero voltar. Eu preciso de você. Eu preciso do Senhor. Eu não quero mais saber de música também. Estava meio frustrado, sabe? Eu falei, não quero mais saber de música. Quero voltar. Quero seguir minha vida normal. Criei uma situação. Aí, na mesma semana que meu pai estava voltando pra casa, meu irmão fazia faculdade, ele não ia mais conseguir. Ele tinha umas DPs, não sei o que que lembro lá. Não sei o que que tinha lá. E aí, ele não ia conseguir mais tocar com a gente. Nem sexta, nem sábado. O baterista não ia conseguir. Ele começou assim, mano. Sobrou aí meu primo, assim, tá ligado? Aí, eu falei, mano, essa é a situação. É agora. Aí, quando meu pai chegou, sentei com ele e conversei. Falei, bom, pai, não quero mais e tal. Ele falou... Não, na verdade, eu apresentei a situação. Falei, meu irmão não vai conseguir mais ir. O baterista, assim, ó. Esse cara da Sanfona aqui e tal. Só ficou eu e o Thiago aqui e não está dando. O lugar está vazio e tal. Os caras não estão mais querendo que a gente vá tocar. E aí, ele falou assim, bom, mas o que você quer fazer? Eu falei, eu não quero mais. Ele falou, beleza. Então, cumpre os eventos que vocês têm. Depois, a gente vende as coisas aí, dá um jeito. Mas, beleza, se você não quer mais, tá bom. A gente vai respeitar a sua opinião. Foi, tipo, muito Deus, assim. Sabe? E aí, foi nesse contexto que eu voltei, assim, pra igreja mesmo. Mas eu não voltei pra cantar. Eu voltei frustrado com música mesmo. Não queria. Não queria. E quanto tempo levou até você se reestabelecer na música? Ah, depois de voltar pra igreja, uns dois anos. Eu fiquei dois anos. Paradaço. Parado, parado. E você voltou na mesma igreja que você já está hoje ou não? Não. Eu voltei numa bleia. Na bleia que minha mãe... Da galera que foi fazer a visita lá. Sim, sim. E aí, eu voltei pra lá perto de casa e tal. Eu voltei pra lá. Comecei com a minha mãe. Era uma bleia, tipo, mas não era uma bleia. Era uma bleia um pouco mais... Não é, tipo, nem Madureira, nem Belém, assim. Uma bleia. Era uma bleia, mas não era bleia raizona, assim, sabe? Podia o terno aberto. 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 Calma, gente. Podia, podia, podia. A gente recebe um monte de amigos na Assembleia aqui. E aí, mano... Eu amo a Assembleia de Paixão. Não, é bom demais, mano. Eu aprendi muito lá. E aí, eu voltei pra Jesus lá nessa igreja, na Assembleia de Deus Refúgio. E fiquei lá um... O Mel que vi lá ver aqui, a gente conversou muito, cara. Sobre o contexto. Ele tá... A diferença de quem não nasceu na Assembleia, pra quem é da Assembleia, como ele. Foi animal. Os rompimentos. Foi animal, cara. Foi muito legal ver um olhar tão da hora, assim, saudável de alguém que tá dentro, falando. Sim, sim. O processo foi muito incrível. E eu julgo que esses dois anos que eu fiquei off, assim, foram essenciais, mano. Te fortaleceu pra caramba. Porque eu não queria. Bruno, eu voltei... Ô, Medina, mano, eu voltei... Tipo assim, eu falei, eu vou fazer minha faculdade. E aí, nessa época, eu comecei a fazer faculdade de gastronomia. Ô! A resenha. Sério, mano? A resenha. Comecei a fazer faculdade de gastronomia. Ah, então você manja dos rolês de cozinha, hein? Cara, eu fiz uma semana. Que bênção. Aprendeu bastante. Ele refoga um alho, mano. Rapaz, eu passo um miojo. Eu fervo uma água, você não tem ideia. Parabéns. Não, é sério, mas assim... Mas se você querer fazer, você... Não, sim, eu gosto. Na vida, você gosta de fazer. Eu gosto, eu gosto. E aí, tipo assim, eu comecei a fazer gastronomia, porque eu comecei a trabalhar numa hamburgueria de um brother da igreja. Sabe comer? O arroz de forno, o macarrão de forno, você tem que fazer, mano. Por favor, macarrãozinho de forno. Bom? É, ele faz bom. Daquele jeito. Meu negócio é... Então... É massa. Não, é de panela, não é? Não é de forno. Só eu cozinho, de verdade. Você gosta? Dá para ver pelo porte. Só eu cozinho, de verdade. Você não poderia falar, o Bruno, não? Seria o Eric Jacquin, entre nós, né? Seria o Eric Jacquin. Não, 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 não. Mas assim, eu comecei a fazer gastronomia, porque eu comecei a trabalhar na hamburgueria de um brother meu, o Toltas. Rodrigo Toltas, que tem uma hamburgueria lá em Poá. E aí, eu comecei a trabalhar, e eu sempre gostei de gastronomia. Falei, mano, já que eu estou trabalhando agora no ramo alimentício, não queria saber de música e tal. Falei, vou fazer minha faculdade de gastronomia, que sempre foi meu sonho, assim, quando eu era moleque. Falei, mano, quero trabalhar com comida e tal. E aí, eu comecei a fazer, só que uma semana... Assiste o Ratatulli para caramba. Para caramba. Falei, esse é meu sonho, mano. E aí, assim, olha que doido. Aí, meu pai, na época, pô, comprou mais um sonho meu. Falou, não, vamos lá e tal. Minha mãe também, não, beleza, é isso que você quer, vai para cima e tal. Aí, tipo assim, cinco dias, mano. Eu tinha ido três dias para a faculdade. O Espírito Santo falou assim, mano, não é aí, não, mano. Sai daí. E aí, eu ouvi muito clara, assim, a voz de Deus falando comigo. E eu saí. E só continuei trabalhando na hamburgueria. E esses dois anos, assim, foi crucial. Porque tudo que tinha na igreja, eu estava, tá ligado? No ciclo de oração, eu estava. Vamos subir no monte, eu estava. Ah, vamos vigília hoje, eu estava. Eu e o violão grudado para cima e para baixo, tipo, cantando na igreja, assim, só. Mas não queria viver de música e tal. Eu tinha matérias e matérias do que Deus falava comigo, naquele comecinho ali e tal. E eu julgo, assim, ter sido bem importante esse começo, assim, de frustração musical minha, de não querer saber de música. E eu fiquei quase dois anos, assim, focado ali no que Deus recebeu em vários insights, de uma mergulhada, viajada, porque eu não sabia nada. Não sabia nada dos fundamentos, da fé. Não sabia nada, nada, nada. Então, foi um tempo onde eu aprendi muita coisa, né? Comecei a ser antes de fazer alguma coisa. Muito bom. Isso foi, assim, para mim, foi essencial para o que eu vivo hoje, inclusive. E aí, quando a música voltou, voltou ali mesmo na igreja que você estava ali. Isso, voltou na igreja local ali. Aí comecei a atender alguns pedidos, algumas agendas de amigo, eu vim cantar aqui com o amigo, vai na igreja, vê você cantando, aí chama para ir na igreja de um amigo, e foi. Aí fiquei na Assembleia há quatro anos, né? E aí eu comecei, assim, meio que a ver que o que eu estava querendo, o que eu estava mirando, não era o que a igreja estava mirando, assim. Tipo assim, minha mãe está lá até hoje, eu amo a galera de lá, mas para mim não estava funcionando mais lá, entendeu? Então, eu fiquei quatro anos lá, e depois eu tive, eu senti, assim, uma necessidade em sair para aquilo que eu estava mirando ministerialmente, para aquilo que o Espírito Santo estava falando comigo, e eu sabia que ali não ia conversar, assim, por conta daquilo que eu estava olhando, entendeu? Eu estava olhando para um outro lugar, e eu sabia que ali eu não teria, tipo, um apoio do jeito que eu... Vocês estão dando para entender o que eu estou falando? Total. É o que eu não quero falar, sabe? Porque, mano, eu amo a galera de lá e tal. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu estava ontem com uma galera, assim, acho que eu vou colaborar com a sua resposta. Boa, colabora, colabora. Eu estava ontem com uma galera, a gente juntou uma equipe nossa do Louvor e Criativo, e nós fomos para a Volta Redonda na igreja de um dos amigos para, cara, ver como é que eles trabalham, como é que eles organizam, para ter uma reunião de visão mesmo. Me falaram, cara, como é que vocês fazem diferente da gente? A gente quer expandir a visão, aprender e tal, para a igreja mesmo. E aí, conversando muitas coisas, aí chegou um momento que eu falei assim, cara, pô, vamos imaginar agora Cassiane, velho, Elis Soares, falei, uma galera de vertentes diferentes, falei assim, imagina eles entrando hoje na igreja de vocês, na nossa igreja, adolescentes pequenos, eles seriam quem eles são hoje, debaixo da nossa liderança, do Louvor, tal, 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 tal. E aí foi legal, porque, cara, os caras tiveram muito senso de falar assim, cara, eu acredito que, para uma Cassiane da vida se formar, não seria na nossa igreja que ela se tornaria, ou que ela tem igreja que tem a linguagem dela, que tem isso, que tem uma outra parada, tal. Ou seja, é a mesma coisa que, talvez, um cantor pentecostal, do nicho pentecostal, que a gente conhece musical, ser formado na sua igreja. Tipo assim, às vezes você fala, não, cara, nossa igreja respira um outro ambiente, uma outra cultura musical, por aí vai. Então, querendo ou não, você teve uma linha ministerial também, que te puxou para um outro lugar que não estava dentro da Assembleia, que não caberia dentro dessa estrutura e tal. Eu vi a galera, mano, felizona, e todo mundo adorando a forma deles e top, só que eu comecei a não me enquadrar, eu falei, putz, mano, outra coisa começou a queimar no meu coração, eu comecei a olhar para um lugar. E você começou a consumir outras coisas também, musicais. Comecei a consumir, musical, total, total. Então, acho que isso aí eu... Mas é um perigo, até para quem está nos ouvindo aí. O que na época que estava te influenciando, você falou, cara, eu estou curtindo isso. Mano, porque assim, pensa que eu estava atrasado nos movimentos, dessas paradas congregacionais. Aí eu comecei a ouvir David Keelan, aí eu comecei a ouvir Diante do Trono. Está ligado? Porque lá na Bleia não tinha nada disso, entendeu? Essas paradas mais de adoração, de uma galera mais... Isso foi em que ano? Isso foi em 2012. Só. Entendeu? Era em 2012, 2013. E quando você tocava, você ia no pentecostal? Quando você tocava? É, eu ia onde minha mãe estava, eu ia congregar com ela. Então, mas no estilo pentecostal. Isso, isso, isso. Então, assim, você disse quando eu voltei para a igreja. Isso. Isso, eu ia ministrar. Era tipo Bleia, de amigo, igrejas pentecostais. Só que eu comecei a não me enquadrar. Eu digo que aí é onde está o perigo. Porque talvez alguém que está aí, sei lá, queimando alguma parada no coração, eu comecei a morrer espiritualmente dentro do lugar, entendeu? Porque aí você começa a ver... Eu vejo igreja, mano, eu vejo igreja como um casamento. No casamento você vai ter, mano, as qualidades e os defeitos. Só que o que te salta mais são as qualidades, né? Pô, eu estou com a minha esposa pelas qualidades. Mas eu também reconheço os defeitos e vice-versa. Só que as qualidades me saltam muito mais os olhos, tá ligado? E numa igreja eu vejo essa parada como se fosse um casamento. Na minha igreja, na sua igreja, qualquer igreja tem o ponto negativo e o positivo. Só que os negativos, por exemplo, da igreja que eu era, começou a me saltar mais os olhos do que os positivos, que tinham muitos pontos positivos, tá ligado? E aí começou a dar um xabu, começou a dar um problema na minha cabeça, e eu comecei a não funcionar mais, meio que morrer espiritualmente. E aí foi quando eu conheci meu pastor, que hoje é meu pastor neto, eu comecei a dar aula de canto para a Dani, que é a esposa dele, que vão assistir também. E aí ali eu comecei a ter um tempo de mesa que eu não tinha, mano. Pastor que era pastor de jovens da Alvira e Crer, que veio, tipo, dessa vibe, dessas paradas de se pulado, de adoração. De se pulado, começou a ter um outro. Aí eu comecei a dar aula, eu ia lá para dar aula, duas horas da tarde, eu saia de lá dez horas da noite, dava aula e ficava para o café, eu comecei a ter uns papos, eu falei, caramba, mano. Você não tinha visto em lugar nenhum? Eu comecei a ser ministrado, entendeu? Eu ia para dar aula e saía... Aquilo ficava latente, no coração, na mente, tudo. Isso, eu fiquei, caramba, o que é isso, mano? Nunca ouvi isso, nunca tive esse contato e tal. E aí foi onde meu coração começou a se desprender mais ainda e comecei a mirar a outro lugar. E aí, assim, acho que é... Nem lembro a pergunta. Não tinha ainda. Não tinha indo um livro espadoras. Não, já tinha livros, né? Livros de 2010 ali, eu acho. Só que ainda a galera não estava conhecendo tanto. Não, mas eu ouvia bastante. Já tinha, já? Deus é mais forte que a morte. É verdade, é dessa época. É, acho que é dessa época. Então você ouviu... O mundo perdeu as cores. Sim. Quando que foi o DVD deles do Festa do Branco lá? Que foi gravado no... Qual que foi? Não foi do Branco lá, que foi todo mundo de branco lá do... Ah, mas foi o melhor DVD deles, né? O mais top, né? Ah, não, já é 2015, eu acho. Já é mais para a frente, né? Ali eles já estavam já mais... É desse? Eu não lembro. Porque foi um DVD Zassa ali no Bola de Neve, né? Foi, pô. Foi o Nandinho lá, tudo. É, foi... Então, aí foi assim, cara, essa transição de mentalidade, né? De eu via a galera vivendo as paradas que eu não vivia. Mais um dia. Mais um dia, 2013. Nossa. 13, né? Foi a época que eu voltei. Nasci mais um dia. É bom, CD, hein? Muito bom, muito bom. Nossa. Aí eu ouvia muito livres. Vou ouvir de novo, faz tempo. Nossa, deu vontade também. Eu ouvia muito livres, ouvia muito. E aí, assim, eu comecei a consumir outra parada que a galera lá não consumia. É outro rolê. Aí eu comecei a mirar para... Mas eu vejo... Você falou algo, cara, que eu acredito muito. Eu vejo isso como algo muito bom. Imagine se só existisse bleia, mano. Se só existisse congregação. Sei lá. Provavelmente a gente não estaria na igreja, tá ligado? Então, essa graça multiforme aí, enfim, que age de uma forma ali, outra aqui, lógico, dentro das escrituras, da palavra e tal, mano, hoje eu estou caminhando, cara. Cara, esses dias eu participei de um... Meio que era um reality concurso, assim, de cantores. Tinha até um menino de Mogi, acho que é Mogi. Não, era São Miguel, não era o Dan? Dan Freitas? Isso, canta pra caramba. Dan Freitas é meu brother, irmão. Ele é de lá mesmo? Ele é de São Miguel. São Miguel. Cara, e aí, tipo assim, eu estava lá, assim, como um dos jurados, assim. E aí, tem de tudo. E aí veio uma galera forte do PT Costal, cara. Uma menina veio lá, cantou uma música, assim, porque não foi a minha criação. Eu fui mais a partir das comunidades, cruzada, outro, falei. E aí, cara, mas, assim, eu não conhecia a música, mas, cara, uma presença de Deus, cara. E eu chorando, assim, eu falei, caramba, que coisa forte, cara. Aí eu virei para o irmão, na minha fala lá, aí eu falei, nossa, irmão, eu senti cheiro de consagração. Cheiro de sonoplasta, faixa 3, sabe? Cheiro de raiz, tá ligado? Cheiro de rolê raiz, rolê roots, meu irmão. Daquela irmã que se preparou, se consagrou o dia inteiro para estar aqui, tá ligado? Eu falei, cara, que legal. Então, não tem jeito. A gente não menospreza, a gente admira mesmo. E sabe qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar, cara. É isso. Sensacional. E a partir de que momento que começou a nascer as composições? É isso que você falou, cara. Como que você foi se desenvolvendo como ministro de louvor na igreja? Porque é uma coisa legal para caraca. Estou misturando coisas, assim, fora do tempo, né? Estou te entendendo. Fora de ordem cronológica. Mas uma coisa muito legal que a gente vai falar a respeito também é, cara, você está aí com o teu trabalho, você está gravando, você está lançando, você está caminhando a nação, você está tendo o privilégio de colocar palavras de amor na boca da noiva de Cristo. Isso é uma responsa absurda, é muito incrível isso. Mas você está extremamente ligado à igreja local, cara. Sim. Eu lembro, a última vez que a gente se encontrou agora em Bertioga, eu preguei, você ministrou a adoração. E, cara, você estava falando, mano, amanhã sou eu na escala e tal, tal, tal. Os caras, não, amanhã eu também, na parte da manhã sou eu. Eu falei, mano, que da hora, cara. Isso é muito massa. Fala como que essa questão da igreja te formou e como que isso também você entendeu que isso precisaria ir para fora. Então, é legal que quando eu conheci meu pastor nesse discipulado que eu falei para vocês, logo depois Deus deu um direcionamento para ele e tal, para encurtar o assunto, ele abriu a igreja. Pode não, pode. Ele abriu a igreja, porque na Ouvir e Crer ele era pastor de jovem. E aí ele saiu da Ouvir e Crer, ficou um tempo off numa igreja, e aí Deus deu, assim, todo o projeto, Deus deu toda a visão do que nós vivemos hoje, que é a igreja Burn, em Mogi das Cruzes. E aí eu lembro que ele até... E a Burn é uma sigla, né? É, Burn é uma sigla. É Batista Unida, Rebento Novo. Ah, tá. Que ficou Burn. Foi o marketing de Jeová. Rebento? Rebento. O que é rebento? É bíblico, né? É Isaías, mano. Não vou lembrar de onde que é, mas diz que de ti nascerá um rebento novo. Um rebento, tipo uma nova raiz, tá ligado? Um manto, um nébrea. Rebento novo, uma raiz de uma terra círca. Um calacia, um calacia. Um negócio assim. Depois eu vou explicar pra vocês com certeza isso aí. Mas assim, aí nasceu a igreja, cara, e eu fui pra lá. Depois que a igreja tinha quatro meses, eu fui pra lá. E aí o interessante é que assim, eu achei que eu ia voar, né? Falei, nossa, o pastorzão vai me dar mal moral e tal. Tô aqui no discipulado, dois anos já na mesa, antes de ter a igreja e tal. Primeira coisa que ele fez comigo, foi falar assim, você vai ficar um ano sem ministrar fora. Que legal. Foi, tipo assim, você vai ficar um ano. Aí eu falei, tá, mas por que? Ele falou que você precisa entender o que você carrega, entender a ter vida de igreja local, porque é uma coisa você sair pra ministrar as pessoas com a vida toda torta, sei lá, sei lá como que tem gente aí fazendo o que eles estão fazendo. E outra coisa pode até ser reta a vida, mas você ter voz na igreja sem ter vida nela. É, é diferente. Exatamente. Isso que é o mais embaçado. Aí ele falou pra mim assim, ele falou algo, ele falou, é legal você sair, você sair pra cantar, ministrar é muito fácil, mas agora você tá aqui toda semana ministrando pras mesmas pessoas, criando uma cultura de adoração na igreja, o cara tem que ser homem pra fazer isso. É. Porque você sai, você sabe como é que é, você sai, às vezes numa correria e outra, você cantou e tal, mas a galera não conhece o defeito, não sabe, não tem vida com você. Então, na igreja, pra você, pras pessoas olharem pra você dentro da igreja e falarem, mano, esse cara é um cara de Deus. Reconhecer aquilo que as pessoas reconhecem de fora, né? Aquela parada de ser... É muito fácil a galera reconhecer o que a gente tem de Deus, quando a gente vai numa igreja, fica três horas ali e vai embora. Agora, toda semana, todo mês, todos os dias ali ministrando pras mesmas pessoas, o pastor falou, mano, você precisa aprender a ter isso aí. Então, você vai ficar um ano, um aninho aí sem sair, porque você precisa ser lapidado e tal, entendeu o que você carrega. Eu falei, legal, me submeti, né? Me coloquei debaixo e fiquei ali um aninho, cara, ministrando a igreja. A igreja estava no começo, a igreja tinha três, quatro meses. Então, foi legal porque eu fui crescendo junto com a igreja, assim, estabelecendo a visão e sendo alinhado. Nesse tempo, você estava com um processo de bastantes agendas, já estava, tipo assim, rolando. Ou não? Era algo mais prático? É, rolava alguma outra, mas nada assim que uau, que maravilha, né? Era as famosas cantar pra comer um pastel no final do culto, umas paradas assim, e da hora, e vamos pra cima. A gente fez muito isso, só que o pastor falou, não, mano, agora você precisa entender o que você carrega, que eu sei que tem algo aí dentro. Precisa ser achado, tá ligado, em Deus. Eu fiquei um ano, cara, ministrando, sendo discipulado, aprendendo a ter vida de igreja, aprendendo a resolver os problemas, liderando a galera, sabe? E foi assim, foi crescendo. E aí, depois de um ano, eu lembro que ele sentou, e a galera vinha, ô, Matheus, vem cantar aqui na minha igreja, que eu via a Bernie crescendo, via as coisas fluindo na igreja, e me chamavam, vem cantar aqui, Brasil pra Cristo, aqui não sei onde, mano, meu pastor não me libera. Eu não estou podendo sair agora. Estou num período sabático aí de agendas. Estou num período sabático aí, está um aninho. E aí... O famoso desculpa pra banco, né? Não é, tipo, pra estar em pecado, umas coisas assim. Não, misericórdia, brincadeira. E aí eu falei, não, mano, vamos... Não, mas com certeza isso passa na cabeça de muita gente. A galera passaram sobre a gente agora? É mesmo? A galera vem. A galera quer saber que está com algum problema no casamento, alguma coisa que está resolvendo em off. A galera acha que pra você parar tem que ter um problema. Não. É pra não ter um que a gente parou. É pra não ter um. É um direcionamento. Verdade. Teve um amigo ainda que falou, mano, certeza. Falei, meu amigo, você sabe quando Deus quer parar alguém. Só que ele te parou numa UTI. Ele só está parando na minha igreja. Uau. Nossa, pegou pesado, é verdade. Uau. Mas foi fato. Não, mas é isso. Aí eu senti, assim, eu fiquei esse tempo off. E fiquei na igreja, 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 ministrando um ano. Quando chegou um ano, que o pastor viu ali, não sei o que ele viu, mas ele sentiu de Deus ali e falou, mano, agora você está pronto, mano. Que maneiro, mano. Sentou comigo e falou, mano, agora você pode atender, agora você pode ir, porque você aprendeu agora a ter essa vida de igreja local, administrar a galera aqui. Agora a igreja reconhece o que está sobre a tua vida. A igreja reconhece o que você carrega em Jesus, quem você é nele. Agora você pode levar isso para fora. E a diferença, a bênção do envio, né? A diferença, o ok do envio. Exatamente. Tem muita gente se auto-enviando, né? Você está vendo, mano, eu estou aqui. Quem te viu, mano, eu vim. Estou aqui, tá ligado? Então, esse é um perigo, né, mano? Então, a primeira coisa que eu deixo bem claro quando a gente está nos eventos é assim, mano, o nosso pastor, a gente tem uma igreja. Hoje a gente, eu estou lá desde o começo, né? Então, hoje, assim, a gente já está estabelecendo algo já há seis anos lá. A igreja acabou de fazer seis anos. Assim, cara, eu vejo muito claramente, assim, o meu ministério caminhando muito junto com a igreja. Não tem como, cara. Não tem como. Eu sei que vocês sabem a importância disso, porque vocês prezam muito por isso também. E hoje eu vejo que é impossível, assim. O ministério é uma miragem, mano. O ministério é uma parada que quem almeja de fora é uma miragem. Vê, nossa, que coisa linda, que maravilhosa. Ah, queria estar viajando, hotel, conhecer a cidade. A gente só conhece a cidade pela janela de uma van. Muita praia pela janela. Rapaz, quantas praias tem foto da janela da van. A gente almoçando e a praia ali, a gente de roupa tem que correr pro hotel pra cantar, pra ministrar. Você sabe como é isso? Então, pra mim, hoje, avaliando, o ministério é uma miragem. O que é a realidade, mano, da vida de alguém? É a igreja local. Porque se acabar tudo, mano. Se acabar a agenda, se acabar a play, se acabar convite, se acabar o hype, vai sobrar o quê? A sua vida é de igreja local, a tua família, mano. Então, assim, algo que eu... Se não tiver, não sobra nada. Entendeu? Então, assim, eu zelo muito por isso. E eu sei que vocês zelam também. Então, a gente estava lá em Bertioga, por exemplo. Cara, a galera estava... Eu ia ministrar nos dois cultos, porque fazia tempo que eu não ministrava os dois cultos. Então, eu falei, não, hoje, essa semana eu vou ministrar os dois cultos. A gente tinha um working service, que é um trabalho que eu faço com a equipe de louvor, de alinhamento de visão de trabalho, serviço lá, de voluntariado. Você lidera o louvor da igreja? É, hoje eu e minha esposa, a gente está num treinamento pastoral. Sim. E a gente pastorei a adoração na igreja lá. Que legal, cara. Não só de adoração, é equipe de artes, né? Sim. Engloba alguns departamentos. Um tipo criativo, assim, né? Isso. E aí, tipo assim, a gente está nesse treinamento pastoral. Então, Deus está fazendo, mano, muita coisa, assim, nesse tempo, assim, talvez é um tempo onde Deus mais tem nos abençoado, assim. Que a gente entendeu mesmo essa parada de cuidar das pessoas, de, sabe? Estar perto e tal. E quando e como que foi, tipo assim, que você escreveu uma, você falou assim, ah, cara, deve ter começado a cantar da igreja, né? Sim. E surgiu essa vontade de gravar e de começar a andar como ministério mesmo. Como que foi isso? Minha pergunta é misturar com a dele. Tá. Esse período que você começou a receber os convites e você teve a direção de ficar um ano, você já tinha essas canções? Já tinha as canções durante esses convites ou não? Foi nesse período de, cara, para aqui, vão receber, que dali começou a estartar para compor para a congregação, para a igreja. Foi nesse momento de um ano aí, de preparo, né? Já tinha tido aqueles dois anos, né? De off lá e depois comecei a ministrar e tal, mas eu não sabia o que eu carregava ainda. Só para a gente entender o panorama aqui da situação. Depois teve esse um ano de off e ali foi onde foi insano a parada e eu entendi o que eu carregava de fato. E aí começou a nascer as canções, cara. No ambiente de igreja, depois de uma palavra, depois de um insight do espírito. Pegava o gravador no meio do culto, gravava alguma coisa que vinha no coração. Eu lembro que a primeira canção que eu escrevi foi Faltava Você. Faltava Você, ela fala sobre o meu testemunho. Eu sempre quis escrever sobre o meu testemunho. E aí eu começava a escrever e ia dar quase a música do Legião Urbana lá, de 15 minutos. Parece que acabou. É, que eu queria escrever tudo. Mas aí eu comecei a... Não, mano, não é isso. Aí eu comecei a escrever sobre o vazio que existe na vida de alguém. E aí saiu a Faltava Você. E quando eu olhei para a música, eu falei, mano, uau, sou eu. Eu estou escrevendo sobre mim mesmo sem perceber. E aí a canção chama Faltava Você, fala sobre o vazio e tal, que só ele pode preencher. E foi a primeira canção que eu escrevi. Só que como começou o Ministério, assim, no início tem que ter algumas estratégias, né? E aí eu comecei a cantar, tipo, cover. Comecei a gravar cover no canal, para a galera se familiarizar com a minha voz. Comecei a gravar alguns covers e tal. Você escrevia antes no sertanejo ou não? Você nunca tinha... No sertanejo eu escrevi duas músicas muito ruins. Ah, então você já tinha uma experiência de composição ou alguma coisa? Bem rasa, mas muito ruim. Aí se eu te pego e tchirere, foram as que eu escrevi. Eu fui co-propositor. Canta o refrão aí. Canta aí para nós. Qual? A sua. Do sertanejo. Do sertanejo? É, só para a gente ver. Vocês querem mesmo? Eu quero. Ele canta mesmo. Não, se derrubar o canal já vai... Não, eu vou cantar. Não, aqui, ó. Vou cantar do sertanejo, minha. Quando digo que não quero. Tem uma sertanejo gospel que eu gravei. Aqui, ó. Assis do Senhor, amor. Amor está faltando no final dos tempos. Ele esfriaria, mas Senhor, ouça essa canção que sai do coração. Derrama amor em nossas vidas. Amor, amor. E aí, embora. Eu escrevi. Eu escrevi. Mas e as antigas? Eu não lembro, mano. Não, não lembro. Essa aqui é a gospel. Para cima da gente, só Deus e avião, irmão. Não, é porque o que acontece? Quando eu voltei para a igreja, eu falei, eu preciso compor um sertanejo gospel. Porque eu cantava sertanejo no mundão. Eu preciso escrever um sertanejo para Jesus, tá ligado? E aí, eu escrevi, mas a gente só canta nas festas de menino da igreja. Só nas resenhas, assim. Churrasco da galera, tá ligado? Mas eu já escrevia, assim, mas muito raso, entendeu? Aí, eu escrevi a primeira canção, assim, que eu olhei e falei, uau, isso aqui é uma canção. Foi a Faltava Você. Aí, dali, comecei a escrever mesmo, assim, para valer. E aí, enfim, acho que foi isso em 2016. 2016, isso aí. Foi quando eu comecei a escrever, tipo, para valer mesmo. Falei, mano, acho que eu vou começar a escrever. Aí, escrevi. Faltava Você já tinha escrito antes. Aí, depois, comecei a escrever outras. E veio o primeiro EP, chamado Marcado Pelo Teu Amor. Só que, até então, eu cantava cover. Gravei o cover da Alcoline Sonomie, gravei uns covers acústicos e tal, piano e voz, violão e voz. Aí, Alcoline Sonomie estourou, mano, a nossa versão. Tipo assim, estourou, né? Qualidade ruim e tal. Mas só tinha a versão da Ana Nóbrega. E aí, a gente gravou a nossa versão. Tipo, Amador Zona lá na igreja, no culto de jovens. E aí, só tinha a da Ana Nóbrega. Aí, tinha a nossa. Uma versão masculina e uma feminina. Mas a letra era a mesma. A letra era a mesma. Aí, a gente lançou e começou a meio que subir junto, assim. A Ana Nóbrega, a nossa foi na rabeira, assim. E aí, a gente era chamado para cantar essa música. Vem cantar com o Alcoline Sonomie e tal. Porque começou a fazer... Eu tinha 10 mil inscritos no canal. A música ter, tipo, 500 mil views, assim. Hoje, sei lá. É discrepante. É. Ela está com 18 milhões, assim. Foi embora, entendeu? Foi demorada. Ah, essa versão está com 18? É, mas ela foi indo aos poucos. Aí, depois, chegou outras versões. Aí, foi meio que abafando a que a gente tinha feito. Mas a gente começou a sair muito por conta dessa música. Da Alcoline Sonomie, que era uma canção que falava muito comigo, assim. E aí, a gente gravou. Decidiu gravar. E depois vieram as nossas, né? Depois, Alcoline Sonomie, aí meio que abriu o caminho. Aí, eu fui. A gente lançou o Marcado Proditor Amor, que foi o nosso primeiro EP. Aí, depois, fizemos o projeto da Live Session, que foi onde eu gravei A Casa Eu Arrumei. Que aí, A Casa Eu Arrumei foi onde... Em 2019, que foi onde projetou, assim, meio que legal. A Casa Eu Arrumei foi o nome do projeto. Foi, foi a Live Session, que eu fiz na minha igreja mesmo. E é o que tem A Tua Presença Vale Mais. Não, esse aí é antes A Tua Presença Vale Mais. Isso foi em 2019. Foi quando eu lancei A Casa Eu Arrumei, que aí a gente começou a sair para cantar as nossas... Tipo, pelo menos essa música a gente tinha que cantar, entendeu? Sim, sim. Alcolino e essa música. Aí, o resto era a música de todo mundo aí, que a gente podia imaginar. Namorada, uma coisa nessa época aí, uma coisa virou duas coisas, três coisas. Virou três coisas. De tantas vezes que a gente cantava. Não, mas essa época foi muito boa, assim, para nós. Porque meio que abriu um cenário novo, assim, né? Mercadologicamente falando, espiritualmente falando, abriu, assim. Abriu também um lugar de que você não precisava acabar uma música para começar outra. Emendava, né? Exatamente. Estamos voltando à normalidade. Vamos perder esse ambiente, não, mano. Permanece. O que a gente tem agora? Vamos lá, vamos para cima. Esse CD do Morada, mano, marcou a igreja, mano. Tocou várias mesmo. Não, marcou a igreja de negativo, positivo, de todas as maneiras, mano. Porque por causa do Morada, nego critica o worship. É verdade, é verdade. Por causa das quatro notinhas, repetição. É, porque para a galera, muita gente classificou como a uma coisa e a para quem tu veio. Às vezes você fala para essa galera assim, agora escuta aí o Lembre-se 90 aí para você. Cadê o worship? Fala mal do worship. É, é isso aí. Mano, que da hora. Então, aí assim, foi... 2019 foi onde as coisas começaram a acontecer mesmo, assim. Eu comecei a viajar, mesmo que sozinho ainda não conseguia levar a galera da banda, mas eu ia sozinho para os lugares. Fui para Roraima, para Rondônia, violão nas costas e bora. Cantar Alcalino e Sonomié, uma coisa, duas, três coisas, e a casa eu arrumei. Era assim, e ia, mano, para cima e para baixo em 2019. Eu rodei bastante voz e violão, assim, para começar a abrir caminho, né, com facão. Quando você começou a rodar, parou tudo. Não, então, eu ia chegar aí, velho. Foi um ano, assim, 2019 foi um ano bem legal. Aí 2020, a gente... Começo de janeiro de 2020, a gente gravou o projeto da Tua Presença Vale Mais. Sim. Que aí, pô, legal, um projeto mais profissional e tal. O negócio já... A música já existia há muito tempo ou saiu tudo ali nessa mesma época? Essa música nasceu em uma sala de oração em 2017. Nossa! O testemunho desse projeto é bizarro. Posso contar? Pode, por favor. O que aconteceu? Em 2017, a gente foi ministrar num... Fui ministrar numa igreja em Minas, interior de Minas, assim, tipo, sul de Minas. Mais São Paulo do que Minas, né? Aquelas cidades de Minas, que é mais São Paulo do que Minas. Para trás de Campos do Jordão ali. Isso, é bem ali. Aí eu fui cantar nessa igreja, depois do culto, tinha uma sala de oração, mano. A galera falou, mano, a gente tem uma sala de oração e tal, depois do culto. Eu falei, mano, quero ficar. Sem pirei em sala de oração, quero ficar. Eu falei, beleza. E aí eu ficamos na sala de oração. Chegou lá, mano, tinha umas 30 pessoas assim na sala e o chicote comendo, violãozão e falou, hoje você vai dirigir a sala, então, já que você vai ficar, mano. Ora, libera cânticos espontâneos, vamos embora. Eu falei, legal. É o que eu já faço já no meu quarto, tá ligado? Acho que foi a primeira sala de oração que eu participei. E aí ali nasceu Tua Presença Vale Mais, o refrão. Tua Presença Vale Mais Do que a fama Que o dinheiro Que os prazeres 30 pessoas cantando assim, chorando e tal. E aí nasceu aí e ficou esquecido. Só essa parte. Só essa parte. Não, a outra segunda parte, não. Não, nenhuma, nem estrofe, nem parte CD, nada. E aí, beleza, mano. Aí guardei esse áudio no meu gravador e em 2020, em 2019, eu tive um sonho. Como se eu estivesse cantando no lugar... Ah, em 2017 nasceu o refrão E em 2019, tipo assim, passou... Passou e ficou no gravador aqui. Aí em 2019 eu tive um sonho. Final de 2019, que eu estava cantando num palco muito grande, assim, tipo Lollapalooza, Rock in Rio, tá ligado? Com muita gente. E aí eu não conseguia entender o que a galera cantava. Eu ouvi uma melodia de um instrumento, tipo um piano, assim, um órgão e tal. E aí eu não conseguia entender o que a galera cantava. Eu ouvia só as bocas se movendo. Eu não conseguia entender, mas eu meio que lembrava da melodia. Aí eu acordei e falei para a minha noiva, na época, né, que é minha esposa, e aí falei, amor, sonhei uma parada, mano, vamos orar para ter um discernimento porque eu não entendi muito bem e tal, legal, vamos orar. Aí começamos a orar, comecei a orar para entender, porque geralmente, não sei vocês, mas eu durmo, fica preto e eu acordo. Eu não lembro de nada. Só pisco. Eu não lembro de sonho. Eu sou assim também. É, mano, eu não tenho sonho. Você é cheio da sonhação. Não, então, mas é porque, assim, tem pessoas que... Eu durmo e fica preto e acordo. Eu durmo e fica preto e acordo, mano. Tipo assim, porque tem gente que Deus fala muito com sonho, toda noite tem sonho. Entendi, ele nem vê passado, hein? Não, nem vejo, nada. Não tem nada. Aí nesse dia... Fechou e abriu. Fechou e abriu sete horas da manhã. Eu durmo rápido, mas eu sou sonhação. Não, eu não sou assim, mano. E aí, assim, eu achei muito atípico, por isso que eu marquei muito o sonho. Falei, mano, eu nunca sonhei isso. Aí contei para a minha noiva e aí a gente começou a orar tal. Na mesma semana, a esposa do meu guita Fê, que inclusive é a que dirige os nossos vídeos e tal, que faz a direção dos nossos vídeos, ela falou, eu sonhei com o Matheus que estava cantando num palco grandão e tal. Olha. Só que eu não entendi muito bem o sonho, não ouvi o que a galera cantar. Tipo assim, contou e saiu. Aí eu falei para a minha esposa, eu falei, legal, segunda pessoa. Falei, mesmo assim, não ficou claro para a gente o que é. Aí na terceira vez, a minha sogra sonhou. Falou, eu sonhei que o mar estava... Mesma coisa? Mesma coisa. Eu sonhei que o mar estava num palco e tal. Aí eu falei, pô, Deus, três vezes é demais, não vou pedir a quarta, agora eu vou para o quarto para atender isso aí, mano. Aí foi onde Deus falou para mim, era um ano que a gente ia casar 2020. Estava tudo certo, já casamento marcado, legal. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, essa parada grande, tudo muito grande, é porque você precisa dar um passo de fé muito grande agora. A nível de recurso de investimento que a gente não tinha na época para investir num projeto igual a gente investiu na tua presença de margem. Casando, né? Casando, tudo recurso indo para o casamento. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, isso porque é muito grande, não é que você vai tocar no palco, legal, pode até ser, mas agora, nesse momento, é porque você precisa dar um passo de fé grande. Você precisa ter uma fé ousada e vai acontecer algo grande com esse passo que você vai dar. Aí eu falei, legal. Aí eu falei para a minha noiva, eu falei, amor, o Espírito Santo falou que é assim, 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 mas eu vou ter que gravar um projeto grande. Tipo assim, para mim na época, eu preciso gravar um projeto que eu não tenho recurso, um passo de fé, mano. Deus está querendo um passo de fé, meu. Aí eu fui, ela falou, mas é ano de casamento, eu estava ser top. Ela falou, mano, vamos para cima. Estou contigo, se Deus falou com você, é bom, né? Ter a mulher que acredita no que Deus fala para o marido, porque se ela não acreditasse em mim, tua presença vale mais, não existiria. Eu peguei o recurso. Cria mais do que a gente mesmo. É, eu peguei o recurso do casamento, pô. Eu tinha 10, 15 mil lá para pagar as paradas, eu falei, ó, então é esse dinheiro aí que vai entrar no jogo, mano. Ela acreditou mesmo. Acreditou, mano, minha esposa, pelo amor de Deus. Aí eu falei, legal. E aí peguei esse valor, tal. E a galera acha que 15 mil é alguma coisa no projeto, rapaz, Aí você começa a chamar amigo, mano, me ajuda aqui no vídeo. Não é assim, fulano, mano, três câmeras aqui, aluga ali, faz mais barato aí. Mano, você tem uma câmera para emprestar? E a iluminação que dá para fazer, conseguir enxugar. Lembra igual, como se fosse ontem, né, Bruno? Lembre-se, mano, gastamos 35 mil, Jesus amado. 35 mil de passagem. 35 mil de passagem. Só da metade, só da metade da equipe. Não, mas é assim, para você gravar um projeto, a galera não tem noção de como é que é. E aí minha esposa usou a fé, tá ligado, comigo, eu falei, Deus está pedindo um passo grande. E aí eu fui, tirei o recurso do casamento, doideira, né, mano? Tudo marcado, e falei, Deus está mandando, vamos embora. Aí gravamos, aí eu lembro que no primeiro ensaio eu cheguei para a galera da banda, a galera da banda vai lembrar. No primeiro ensaio eu falei, legal, galera, esse projeto, esse projeto vai ser um divisor de águas no nosso ministério. E essa música, vai ser essa música, e eu fui meio ousado, porque você ter cinco músicos que falam que é essa, né? A gente é assim também, sempre acerta. Eu falei, é? Não, né? Falei assim, essa, não, foi a única vez que eu acertei também, era muito de Deus mesmo. Falei assim, vai ser essa música que vai levar o projeto, tipo assim, espiritualmente, que vai abrir as portas para a gente. E a gente, pô, sentiu muita presença de Deus ali nos ensaios e tal, e aí fomos gravar. Só que antes de gravar, quando eu tive esse discernimento, eu não sabia, eu estava orando e tal, eu falei, legal, vou compor as músicas do projeto. Não tinha nada. Falei, então, legal, Deus quer que eu escreva um projeto, vou compor. Quando eu sentei para escrever, eu não sabia que eu ia escrever. O Espírito Santo me relembrou desse áudio de 2017. Caraca. Porque no sonho, eu lembrava que tinha uma melodia, eu orando, eu falei, Deus, tinha uma melodia no sonho, as pessoas cantavam uma canção e eu não conseguia entender, eu só via elas cantando e chorando e enlouquecidas, só que eu não conseguia ouvir, eu falei, que música que é essa? Porque se eu preciso dar um passo de fé, tinha uma música lá no sonho. Ai, Cláudio. Ai, Cláudio salvando o rolê. É, glória a Deus. Eu falei, eu preciso ir atrás e aí eu comecei a orar e tal e aí me veio na cabeça, no Espírito, essa sala de oração e tinha tipo uma hora de gravação. Eu comecei a ouvir, deixei lá e fui orando e tal, daqui a pouco começou esse refrão. Nossa, só de lembrar já arrepia. Quando começou esse refrão, eu falei, é esse, tá ligado? Eu falei, mano, essa era a melodia que eu estava ouvindo no sonho, tipo, a melodia do refrão. Tá ligado? A melodia do teclado. E eu não escutava o que a galera cantava, mas quando eu coloquei o play no áudio e chegou nessa parte, eu falei, opa, falei, é isso, mano. Sentindo o espírito na hora. Aí falei com a minha noiva, falei, achei a canção, achei o que vai nortear o projeto e tal, é isso. Aí comecei a escrever em cima desse refrão que tinha. E aí investi no projeto, a onda de casamento, quando nós lançamos, a gente gravou em janeiro, lançamos em março. Nós lançamos uma semana depois, pandemia. Nossa, que gostoso. E aí, e o casamento, e o investimento, e o fundo de emergência, e aí? Aí, mano, foi Jesus e... Porque na tua cabeça você estava contando com uma agenda para repor esse dinheiro. Não, que já tinha, né? Já tinha algumas agendas, carnaval, foi mês de carnaval. Rolou o carnaval e já era. Rolou o carnaval e fechou. Foram as únicas agendas do ano para a gente. Já tinha algumas agendas nos próximos meses e tudo. Então, era o que ia meio que fazer esse valor voltar e a própria música depois, enfim. Mas assim, até nisso eu vejo... Só que na verdade foi o projeto que também fez muita gente conhecer. Foi esse projeto, né? Foi esse, cara. E numa época que todo mundo não estava querendo lançar mais nada, esperando... A pandemia passando. Teram poucos lançamentos. Então, tipo assim, isso serviu muito, né? Então, mas assim, eu vejo que até isso... Olha o prisma da parada. Música de 2017, um refrão de 2017 que Deus dá todo esse enredo, desse sonho, tá ligado? Eu tenho discernimento do que é. Gravo a canção e vem a pandemia. Na época eu pensei, falei, poxa, acabou a minha vida agora. Tem que desmarcar casamento, vai dar e tal, lancei a canção. Só que eu senti que a canção foi para aquele momento, mano. Porque era quando as pessoas, assim, as pessoas não podiam mais ver os pais. É verdade. As pessoas não podiam mais sair na rua. As pessoas não podiam mais ver quem eles amavam, não podiam mais trabalhar. O que sobrou dentro de casa, mano? O secreto, a presença, tá ligado? E foi nesse momento que a canção saiu. Tipo, tua presença vale mais do que a fama. O que tinha de famoso me mandando mensagem, mano? Porque passando por esse momento de fragilidade, mano, os caras se voltaram a Deus. O que tinha de gente, cara, vendo que o dinheiro dele não podia comprar o parente dele, a mãe, o pai que tinha sido morto pelo Covid. Então, assim, eu senti que a canção foi muito específica para esse momento. Até nisso, a mensagem, Deus guardou para aquele momento, entendeu? E aí o ministério começou a crescer na pandemia, mano. Olha que doideiro. Foi quando os números de seguidores começaram a crescer, o número de ouvintes, as visualizações da canção, tudo começou a crescer na pandemia. A gente não podia sair. Então, tipo assim, a canção estava indo e a gente não. Entendeu? E a gente em casa e a canção ecoando. Então, eu recebi a mensagem de vários famosos, de cantores, de artistas e tal, mandando, mano, a galera do funk, a galera... Pô, amém, amém, que seja verdade isso aí na sua vida. Respondendo a galera e começou a ganhar esse... Galera do secular também? Galera do secular também. Caramba. Então, tipo assim, muita gente mandando mensagem porque a canção começou a fazer sentido naquele momento, né? Tua presença vale mais, mano, do que a fama, do que o dinheiro. Para essa galera que tem tudo isso, mano... Sim, é tudo para a galera em geral. É tudo, começar a ver que agora, mano, meu dinheiro não vale mais nada, minha fama não vale mais nada, esses prazeres aqui não valem mais nada agora. É a presença de Deus, mano. Então, começou a fazer sentido para a galera, assim, eu senti um tempo oportuno. E, pasmem, assim, o mesmo sentimento que eu tinha naquela época, eu tenho agora com o lançamento dessa canção, Canção de Maria, acredita? Porque eu... Quando eu estava escrevendo essa canção, mano, Canção de Maria, eu achei muito pertinente o tema, ainda mais para os dias de hoje que a gente vive, mano. Só para... A pergunta é sobre isso. Só para eu citar aqui o nosso... O nosso membro, na verdade, foi a Jéssica. Jéssica Atelier do Sabor. Eu já fiz a publi e o nome dela já. Matheus, ouvi ontem a Canção de Maria. Uma bênção, tenho vivido exatamente esse tempo, entendendo a necessidade de parar para ouvir mais e fazer menos. Aí a pergunta é... Minha pergunta é... Você acha que essa era de produtividade que estamos também entrou na igreja? Nos tornamos fazedores sem muitas vezes parar para ouvir o que o Espírito Santo realmente quer de nós? O que te motivou a escrever a canção? Então, foi exatamente isso. Eu sempre pirei nesse texto de Lucas 10, de quando Jesus vai até a casa de Lázaro e tal. E eu sempre tentei escrever. Eu já tentei escrever três vezes sobre essa passagem, mas nunca deu certo, pelo menos na minha ótica do que é dar certo. E nunca deu certo. Só deu certo quando eu sentei com o texto e falei, tá, mano, agora eu vou entender a visão de Maria da parada aqui. Porque foi ela que estava ali aos pés de Jesus. Então, existia uma expectativa naquele momento para ela, entendeu? Da vinda de Jesus, de visitar a casa dela. Então, ela estava na expectativa ali de estar aos pés de Jesus. Então, eu comecei a ver a passagem e comecei a escrever na ótica dela. Por isso que se chama Canção de Maria. Tipo assim, é tudo o que ela queria cantar para Jesus ali, é o que o coração dela demonstrou, né? E aí, por que eu acho pertinente para esse tempo? Porque, mano, a gente vive mesmo esse tempo de que a galera tem muitos afazeres, a gente tem muitos compromissos, muito trabalho, e a gente acaba esquecendo de ouvir a voz de Jesus. E foi o que aconteceu com Marta. Então, essa parada, essa Canção de Maria, numa geração de Marta, a gente precisa ser como Maria. Uma geração de Marta, a nossa identidade não é revelada no trabalho, é o trabalho que revela a nossa identidade. Então, a galera acha que por muito fazer, eles vão se tornar alguma coisa, entendeu? Mas, assim, mano, a sua identidade é revelada no seu trabalho. Então, quando o seu coração está no lugar certo, quando o seu coração está aos pés de Jesus, como Maria estava, mano, é lindo. Então, foi essa visão que eu tive, mano, visão Canção de Maria, o que ela queria cantar para Jesus ali. E aí, eu vim nessa vibe, entendendo a ótica dela da visita de Jesus, entendeu? Porque a gente vive isso, compromisso, rodeado de um monte de vozes, mano, a parada, o cara sai de casa, não tem tempo com Deus, já não protege mais o sacerdote, já não tem tempo mais com Jesus e tal. Então, e outra coisa, Marta estava errada, mano, o que vocês acham? Marta estava errada de passar um pano na sala, de fazer um bolinho de chuva, de lavar uma louça, só era o tempo errado, né? Então, tipo assim, eu vejo isso também, talvez a intenção de Marta, porque eu recebi uma pergunta como essa, então você quer dizer que Marta estava errada de trabalhar? Eu falei, não, Marta só estava errada de não entender o tempo que era para ela trabalhar, porque Jesus estava ali, não era para ela fazer mais nada, entendeu? Entendeu? Então, às vezes a gente perde esse filho. Eu aprendi uma grande lição que saí na vida e você não está ligado. Qual a lição? Cara, eu já partilhei aqui, mas para você não, resumo, é o dia de uma conferência incrível do Jason Lidione na nossa igreja. Eu... Eu... Um primeiro dia, eu fui na... Na cantina e comecei a ministrar uma galera e, tipo assim, começou a rolar um mover, louco, eu falei, caraca. Segundo dia, entrei na sala verde lá, encontrei um casal, comecei a entregar umas palavras para eles, os dois foram para o manto. Terceiro dia da conferência, eu... Minha esposa fala assim, avaza. Falei, por quê? Ela sonha. Falei, que sonho? Estão contando sonho. A hora que eu fui ouvir, era um pessoal do Sentinelas lá na igreja que cuidou da parte de carro, os um estavam contando sonho para o outro e, cara, eu comecei a ouvir e veio toda a interpretação do sonho. Aí eu fiquei um tempo com eles lá e a hora que eu saí desse ambiente, o Leandro, meu pastor, ele passa assim, me chama, ele e mais dois pastores, me leva para uma sala, e acaba comigo. Cadê o Brunão? Está na cantina. Cadê o Brunão? Está na salinha verde. Cadê o Brunão? Está no estacionamento. Mano, você acha que você não é visto, mano? Você acha que você é o cara que veio de fora, que chegou mais longe com a gente, mano? E começou, mano, a falar um par, assim. Eu falei, Deus, o que está acontecendo aqui? E aí, cara, o Espírito Santo falou dentro de mim, assim, está trazendo a arca em carros de boi. Falei, o quê? Falei, lembra? Eles estavam fazendo a coisa certa do jeito errado. E aí, cara, eu abri o coração, deixei toda aquela exortação vir para dentro mesmo. E eles falaram, cara, perdão, eu excesso, você quer falar alguma coisa? E aí eu falei, cara, obrigado. Eles, o quê? Eu falava, obrigado, porque o meu e-mail está cheio de convite para a terra inteira. Só que ninguém tem coragem de fazer o que vocês estão fazendo comigo. Ninguém tem coragem de me parar. E a gente tinha coragem para isso. Não é sobre ter coragem, sobre ter acesso para poder fazer isso. E obrigado. Até falei, cara, falei bonito. Na hora que eu terminei, eu falei assim, cara, amém, você falou bonito, glória a Deus, obrigado por teu coração. Mas, mano, mesmo assim, a gente tinha sido convidado com um morado para ministrar na última sessão da conferência, no quarto dia. E aí ele falou, cara, você falou legal, obrigado pela tua postura, mas, cara, você não soube entender e honrar a glória de Deus nesses dias. Você fez o teu ministério funcionar em ambientes que era só para estar no pé de Jesus. Então, cara, você não vai ministrar no final da conferência, beleza? Falei, ok, mas sua banda vai tocar. Com outro ministro, eu falei, é, é. Receba. E ali foi, cara, foi pedrado, assim. Foi loucura e exatamente dentro desse contexto. Tipo assim, cara, estava errado? Não, não estava errado, mas, brother, Jesus está na casa, cara. Quero mexer com louça, eu quero continuar ocupado em trabalhar para ele, se ele chegou em um ambiente, eu quero ele. É isso. Eu quero ele, só que o papel da Marta é importantíssimo e é uma grande parte. Sim. Não é assim, é uma parte, não, é uma grande parte do serviço no reino, só que existe a melhor parte. Existe a melhor parte. Existe a melhor parte. Cara, canta essa música aí. Bora. Bora. Vou cantar para vocês, ao vivo. Ó. Vamos abaixar um pouco o micro... Tinha que ter outro mic, né, mãe? O outro mic está ligado? O outro mic? Não. Vamos só abaixar um pouco, posiciona ali o mic dele assim um pouquinho para baixo ali, medindo. Sim. É um pouquinho que aí pega a voz e o violão. Desculpa. É barato isso aí. Senhor, me ensina a te amar mais, me ensina a te querer mais, eu quero estar aos pés do meu amado Senhor, não quero te perder, nem por um segundo, que nada me impeça de ouvir Tua voz. Me ensina a te amar mais, me ensina a te querer mais, eu quero estar aos pés do meu amado Senhor, não quero te perder, nem por um segundo, que nada me impeça de ouvir Tua voz. Eu escolhi a melhor parte, ela não será tirada de mim, eu escolhi estar aos pés do meu amado, é esse o melhor lugar, eu escolhi a melhor parte, ela não será tirada de mim, eu escolhi estar aos pés do meu amado, Ele é esse o melhor lugar, Ele é aquele que tem todo o poder em Suas mãos, Ele é soberano em toda e qualquer situação, Ele é aquele que falou e o inferno estremeceu, com Sua voz, com Sua voz, ordenou a vida e o morto reviveu, Ele é aquele que tem todo o poder em Suas mãos, Ele é soberano em toda e qualquer situação, Ele é aquele que falou e o inferno estremeceu, com Sua voz, com Sua voz ordenou a vida e o morto reviveu, eu escolhi a melhor parte, ela não será tirada de mim, eu escolhi estar aos pés do meu amado, é esse o melhor lugar, Amém. Amém. Muito bom, cara. Aleluia, mano. Canto essa música, você é louco, dá até um negócio. E você viu esse final? Esse final... Qual que foi a ideia, cara? Qual que foi a ideia? Esse final é Maria afirmando quem é Jesus, porque só quem está aos pés de Jesus sabe quem Ele é de fato, e aí Maria afirma, Ele é aquele que tem todo o poder em Suas mãos, Ele é soberano em toda e qualquer situação, Ele é aquele que falou e o inferno estremeceu, ordenou a vida e o morto reviveu, tipo o próprio irmão dela, a experiência que ela passou ali com Jesus. Então, assim, vai ouvir Canção de Maria do YouTube. Muito boa. Muito boa. E você acabou de lançar... Cinco tons abaixo. Você acabou de lançar... É, eu estou vendo, olha, você tocou ela mais abaixo aí, né? Baixinha acústica. Ela é o quê? Em... Dó. Dó? Tózinho. Cara, me fala uma coisa, você acabou de lançar um projeto novo, né? Com o Saad. Sim. Essa é a canção. Essa é a canção. É a Canção de Maria. Cara, o lugar animal, a gente estava falando antes de começar aqui, o lugar... Animal. Animal. Incrível. Proposta mais clean, assim, o lugar céu aberto e tal. Eu curti, cara. Inclusive, foi tipo esses tons, assim, mais... Nudes, né? Nudes. Uma parada, paleta de cor, assim, mais nudes. É coisa que já não funciona comigo e com o Brunão, né? Não dá certo? É, bala de coco, parece, né? Fica... Balona de coco, né? Fica, né, mas fica. Você não... A calça da gostinha. É. Não, não é para tanto também, né, Medina? Não. Não chega aí, não. Fala de coco, mano. É. O negócio é feio. Vou mostrar pra ele. É difícil. Tem que ser preto. Como é que está o aniversário, Asder? Como é que está o armário? Preto. Preto? Não, eu sou ousado. Ah, mano, mas gordinho de nude dá ruim, mano. Heterotope, tá ligado? É. Gordinho de nude dá ruim. Dá, 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 dá ruim. Então, a gente fez assim, mas a gente fez essa paleta, cara. Fez a paleta... Porque foi a ideia. Igual, essa canção de Maria, a gente cantou ela e gravou ela no pôr do sol. A gente tinha um gap ali de 25 minutos. Aham. Que era muito curto. Não podia perder a luz, entendeu? Natural. É. Então, a gente foi um desafio, assim, gravar o cenário e tudo. E aí, a gente gravou o segundo período da gravação nesse cenário, começando com o pôr do sol. Batera errasse, lascou. Não, batera errasse, mano. Todo mundo tremendo na gravação. Mas assim, deu certo. A gente gravou. Acho que foram dois takes e tal, por conta da luz, rapidinho. E foi um desafio. Mas assim, o lugar, mano, em Itu. Conhece Itu? Sim. A gente gravou em Itu, na fazenda em Baúva. Tava até falando pra você no off aqui, que é uma fazenda, tipo, de barão de café, assim, fazenda de 1850 e poucos. Ele gravou. Já tá pagando a alocação com essa pública aí, que ele falou, mano, eu não vou pagar, mas vou divulgar. Tô devendo. Vou divulgar. Falei, vou lá no hub e tal. Entendeu? E aí, sim, cara, lugar fantástico. Até pra você ver a história. Saad chegou lá, né, com a esposa dele, vou expor aqui. Mano, Saad chegou e tal, e foi dar um rolê no lugar, pra conhecer o lugar. Show lindo. E foi dar um rolê, mano. Sumiu. E o pôr do sol. E o... Cadê o Saad, velho? O horário marcado. O horário marcado, o Saad foi dar um rolê com a esposa e o lugar é gigantesco, velho. Nossa. Tive que colocar gente pra ir atrás dele. Falei, mano, vai atrás do menino. Drone, tudo, velho. Tem que achar ele, mano. E a gravação e o rec, tudo pronto, velho. Nossa, que desespero, cara. Mas deu certo, deu certo, deu certo. Ficou top. Mas ele sumiu, velho. Não, tava ali numa ligação e tal. Tá bom. Mas deu certo. Pôr do sol, mano, podia perder, mas sim, ficou incrível. Você não assistiu inteiro? Ainda não, não. Você viu só no Insta. Assiste lá, mano. Vou assistir. Vou assistir hoje. Canção de Maria. Top. Que massa, mano. Mano, a maioria das perguntas que chegou dos membros, quase todas é sobre composição. Certo. Na gravação do Nada Me Separará, a sua música só tem uma palavra... Tipo assim, tudo quase sempre vem sobre composição. Fale sobre as suas composições e o que tem queimado o seu coração. Qual que é o teu... Você tem um processo? Vem de uma vez? Você faz uma psicografia? Como que é o teu processo de religião errada? Cara, assim, não tem um padrão. Muita gente me pergunta sobre a composição, né? O que você faz? Como é que é o padrão? Varia muito. Às vezes vem no meio de um culto, alguma parada... Acho que eu ouvi o Bruno falando isso uma vez. Vem um espontâneo e depois você começa a estruturar. Você senta com a Bíblia de forma coerente ali e você vai colocando as palavras no que o seu coração está queimando ali no momento. Mas, assim, geralmente, falando de estrutura, geralmente eu tenho que ter a melodia. Tem gente que tem a letra antes da melodia. Tem gente que faz os dois juntos, né? Eu, na minha cabeça, preciso ter muito claro. Eu sou muito sistemático, né, mano? Então, funciona assim. Tipo, eu tenho que ter a melodia da estrofe. E aí eu vou meio que cantarolando junto a uma melodia ali que vai vindo na cabeça. Eu vou gravando aquilo ali. Estrofe. Mano, isso aqui vai ser a estrofe. Tá ligado? Aí agora no refrão. Aí tem a parada dos graus e tal, que a galera... Quem toca, né, mano? Eu vou pra onde o refrão, mano? Primeiro grau? Vou pra quarta? Vou pra sexta menor? Vou pra onde? Pra onde vai caminhar essa música? Você vem criando a melodia primeiro, né? Melodia base ali. Aí depois que eu tenho a melodia ok, de estrofe, de refrão, de ponte, pré-refrão, sei lá, aí eu venho em cima, gravo ali um violão e tal, e em cima daquilo eu vou fluindo nas partes, nos blocos, né? Assim, já aconteceu de escrever tudo espontâneo, uma oração, fluir e tal, uma canção chamada Marcado pelo teu amor, fluiu assim, a galera gosta muito, mas na regra é assim que funciona. Melodia, depois da melodia, pronta, bloco um, refrão, ponte, aí eu venho com a letra. Abra a Bíblia. É meio diferente, né? Como que é o seu, Bruno? Cara... Ele paga alguém e... Paga os direitos autorais e alguém... Vai, né? Vai dar uma... Como que é o teu? Conhece a Hilson? Versão. Herbert Richard. Ministry. Cara, ultimamente, nos últimos tempos, tem sido a partir de algum espontâneo que acontece na ministração. Os espontâneos, eles geralmente sempre partem de alguma coisa já bíblica, assim, eu sempre não tento fugir de algum lugar bíblico, então... E, claro, esse espontâneo fica guardado, assim. Então, tipo assim, de repente, eu entendo que a Satuai Santo foi emoji. Sério? Foi emoji. Numa ministração rolou? Numa ministração, eu estava ministrando a igreja sobre a adoração espontânea. Uau. Sobre um lugar mais fundo de Jesus, tal, tal, né? Daqui a pouco eu falei, cara, agora, nesse momento, nós vamos depender da equipe, começa a liberar a sua própria canção. Uau. E foi um ensinamento durante o próprio louvor. Eu nem curto muito a gente ficar falando, mas ali eu entendi que ia ser bem... Eu entendi que os meninos da banda falaram, ó, a pregação vai ser durante o louvor mesmo, assim. Eu vou construir alguns sparks e a gente vai indo para a prática disso e tal. Sim. E aí... Eu lembro que um dos últimos pedaços falei sobre a adoração espontânea, profunda e quebrantada, tal, sobre umas questões bíblicas ali de incenso. E, cara, e... Soltamos e começamos todo mundo a fluir. Eu falei assim... E falei assim... Igreja, faz a sua canção de amor a ele, tal, tal, tal. Feche seus olhos e vá para o lugar. Não dependa dessa banda. E aí a banda começou a me acompanhar. A gente estava ali em lá e ficamos alguns minutos só tocando e fluindo e eu fora do microfone. Eu cheguei perto de mim e comecei... Uau. 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 Foi nascendo essa harmonia, essa melodia. E ficou nisso. E depois de algumas vezes disso eu... Só tu és santo. Uau. Começou a fluir. Não há outro como. Que é muito simples. Só tu és santo não há outro como tu. Não há outro como Jesus. E tinha isso, cara. E aí eu lembro que fui embora e falei... Cara, isso é... Aí na semana seguinte nós fomos ministrar em Colatina, velho. Espírito Santo. E o pessoal do Cultura do Céu estava junto. Aí chegando lá eu fiz esse só tu és santo. Assim, depois de uma canção eu fiz só tu és santo. A igreja veio com força. O Cultura do Céu foi ministrar à noite. E cantaram também o só tu és santo. A igreja também. Numa outra sessão a igreja cantou o só tu és santo. E eu falei... Mano, tem uma coisa aí. Agora eu falei... Cara, mas só tem o só tu és santo. Tipo assim... Qual vai ser a estrutura disso? Aí ela foi uma música que eu falei... Cara, espera aí. Aí eu... Fiz a melodia dela inteira. A melodia antes da letra também. Antes da letra. Só que eu tinha uma dificuldade de... Eu fiz... Eu tinha que terminar... Quando eu fosse fazer a letra tinha que ser... É tipo assim... Cara... Se fosse qualquer outra coisa não tá legal. Não trava a minha mente. Aí me mata. Me mata. E aí... Tipo assim... As terminações, as rimas da melodia veio tudo daquele jeito. E aí eu lembro que eu guardei isso. Ficou. E aí chegamos na gravação do CD do Morá, do álbum Uma Coisa. Que aí foi um outro espontâneo que nasceu depois dela. Foi no quarto e tal. Cara... Nós íamos gravar. Não tinha o nome do álbum, que ia ser uma coisa. A gente ia gravar alguma coisa com a igreja. E um dia antes da gravação. Na verdade, no próprio dia da gravação. A banda tava vindo assim, na estrada. Não. Um dia antes da gravação. Eu, em casa... A gente não tinha ensaiado essa canção. Porque eu não tinha. Eu só tinha aquele... E uma melodia guardada no celular. Aí os meninos estavam vindo numa madrugada, cara. Eu peguei com um amigo lá em casa. E eu falei... Cara, eu tenho essa melodia aqui. Eu preciso fazer alguma coisa com isso e tal. A gente começou a fazer. Uau. Você escreveu no dia da gravação? No dia da gravação. Por isso que ela é inteira, a voz de violão. Ah... Aí a banda só entra no Satuai Santo. Porque a banda não conhecia a música. Tá vendo? Você tinha que ter prendido com o Thales. Que doideira. E até hoje a gente nunca conseguiu fazer outra coisa. Falar assim... Tudo... Não combina. Parece que não combina. Eu nunca vi ninguém tocando ela também. Todos os... Todo mundo que eu vejo. Tá tudo ali, mas... E a banda inteira espera só... Uau... Então, tipo, se a banda for ouvindo... Mano, que música é essa? Que música é essa? Na hora que chegou no... Teu é o reino e a glória... Os caras, mano, eu acho que... Aí chegou o refrão. Os caras, mano, você terminou a música lá. Eu falei, terminei. E aí? Falei, mano, entra no refrão comigo. Vamos... Amanhã vamos gravar. Espontâneo pra todo mundo. Total. Que doideira. Tanto é que eu cantei ela lendo. Eu gravei ao vivo com a letra no chão. Porque, cara, era muito... Tinha acabado de fluir. Tinha... Composto há horas atrás, assim. Você vê que doideira. Não tem um padrão, né? Não tem. Eu já escrevi música, assim, de cantar no... Pô, tem um cara pregando e no banheiro pra gravar uma melodia. Que veio pra não perder. Veio uma letra, um refrão. Mano, eu preciso escrever isso, tá ligado? A casa eu arrumei e surgiu assim, o refrão. O refrão é... Eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Brilhem mais que as eternas. O cara tava pregando algo semelhante. Ele falou algo assim. Não me lembro. Faz um tempo, enfim, o que ele tava ministrando. Ele falou algo. Falei, opa, me veio assim na cabeça. A melodia pronta já. Às vezes, Deus manda pronta. Às vezes, eu tenho que sentar, estruturar a melodia e depois pra letra. Às vezes, Deus manda pronta. Mas, assim, pra quem tá assistindo, eu não tenho um ritual. Tipo assim, nossa, precisa funcionar assim. Eu tenho o meu jeito humano de fazer. Porque, na real, a composição é muito prática também. Então, assim, você pega o seu jeito de compor. Mas, se você tá disponível e sensível a Deus, ele pode bagunçar isso aí em qualquer momento. Uma hora vem no culto, outra hora vem no carro. Tem uma canção que eu escrevi no carro. Chama Fez o Caminho. Escrevi no carro. Eu tava indo ver minha noiva, mano. Veio a música inteira no carro. Comecei a cantar. Gravei no... Já veio a melodia e tudo. Então, assim, não tem um padrão. Fez o caminho pra mim. Quase. Foi minha referência. Quase isso. Mas, assim, por que eu tô falando isso? Porque, talvez, se você se prender a uma forma, talvez você fique muito engessado. Então, esteja disponível, mano. Sabe? Esteja sensível. Onde Deus quiser falar com você, pra você compor algum tema, vai pra cima. A Ana Paula falou que águas purificadoras foi tomando banho. Então, se fosse a regra, ela ia ter que viver tomando banho pra vir música. Não é? Manancial. A gente tem uma manancial. Tem, tem. É tudo água. Beber uma água. É verdade. Praia. Oceanos. É isso, mano. É verdade. Será? Pra onde eu irei, eu fui um espontâneo, enquanto outra equipe de adoração estava ministrando, tava lá com a igreja. E aí, eu fiz ali com a igreja. Você não faz muito espontâneo quando tem alguém ministrando? Não. Nossa. De ficar fluindo junto, né? Não. Tipo, orando, cantando pra caramba. A igreja ali tem alguém ministrando, e você tá aqui debaixo muito mais que quando você tá ministrando. Exatamente. Sai muito mais espontâneo do que quando você tá ministrando. Isso é louco. Isso é verdade. Por que será? Nossa, e várias mãos. Eu tô com o celular aqui durante o curso. Será que você fica na liberdade? Nascem várias coisas assim. Pode ser. Você fica sem a pressão de ter que acertar. É responsa. É menos... É porque quando você tá ali, você tá adorando a Deus, mas você tá conduzindo o povo. É verdade. Você tem uma responsa. Então, você tem uma responsabilidade pra assim, mano, eu tô aqui babando colorido aqui e tal, mas eu preciso conduzir esse povo pra algum lugar também. Como facilitador da adoração aqui. Exato. Aí você quer acertar também. Quando você tá aí embaixo, você tá... E aí, cara, eu cantei assim, espontâneo, pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Uau. E aí, tipo, eu fiquei só com isso. Falei, caraca, cara, preciso fazer alguma coisa com isso. E aí, eu lembro que no carro, com a banda, os caras estavam dirigindo, a gente tava indo pra alguma administração, e aí eu peguei o celular e eu escrevi ela inteira assim, no bloco de notas. Escreveu. Uma que eu tenho dificuldade, que eu prefiro papel, a vida inteira papel. É, pra escrever música também vou no papel. E aí, eu peguei o bloco de notas e escrevi. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou, ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Meu Deus. Ele me deu um são, cajado, pão, pôs um anão em meu dedo, me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o weed, pôs um anão em meu dedo, me tirou o medo, novas sandálias e disse vai. E eu, me despedi dos meus pais, eu queimi minhas carroças, eu afundei meus barcos no cais, pra onde eu irei. Mas sem melodia, você foi escrevendo? Sem melodia. Deus mandou. Pela primeira vez, eu tinha letra e não tinha melodia alguma. Aí, eu fui pro quarto. Outra forma. E eu falei, Jesus, me dá alguma coisa com isso. Eu peguei, olhei pra música, cantei o Pra Onde Eu Irei. Pra onde irei? Pra onde eu irei? Cantei oitava hora pra baixo, deu. Bati um dó e fui. Ele abriu mão de sua glória. E fui cantando. Sangro no madeiro. Do jeito... Eu não precisei mexer em nada da letra, velho. Pra caber numa métrica. Caramba. Foi a primeira vez na vida também que veio. Então, e tem músicas que veio tudo, letra e música inteira junto. É, eu também. Música que veio só letra, depois veio a harmonia. Resumindo. E por aí, não tem. Não tem. Regna. Flua. Eu nunca consegui... Melhor se viesse tudo de uma vez. Nossa. Eu nunca consegui escrever em partes. Ou seria. Em partes de... De escrever. Vem um refrão. Se vem um refrão, ele nunca mais vai ser usado. Tá lá. Tá lá. Perdeu, perdeu. Eu tenho que escrever outro do começo ao fim, porque eu nunca consegui... É que ele esquece, né? Usar um refrão. Vai escrever uma música dele, tá aqui. Tum-ti-tum-ti-ta. É. Tá, tá, tá. Tum-ti-ta. Quando você escreve... Aí depois você zoa aí. Tá vendo? Ô, Vona, ele tem mais música que você, Vona. Ok, mas não lança. Não adianta nada. Sim, mano. Boa também. Você também não lançou a tua. Mas beleza. Quando você escreve uma canção, pra quem tá começando a escrever aí e tal, quando você escreve uma canção... Agora eu que tô entrevistando, pô. É isso aí. Podcast é isso, pô. É isso. Se quer virar a mesa, você vira. Não se liga. O que que acontece? Eu não sei se você tem essa mania de, tipo, de cantar com a igreja antes de lançar a canção, pra sentir... Muito. Isso é legal, né? Tipo assim, de ter esse feedback de igreja e tal. Eu tenho uma história disso muito massa. Dá até errado, às vezes. De tanto que dá certo. É isso. Eu tenho uma história muito massa com isso aí. Lá nos primeiros CDs nossos ainda... Essa música é massa. A gente sempre experimentou... Na verdade, tem duas coisas nisso, né? Eu sempre experimentei muito com a igreja. Hoje, com a questão do streamer, você fica meio ligeiro, né? O culto mesmo tá online e tal. Mas, assim, sempre cantou com a igreja pra ver o funcional da canção na congregação e tal. Um refrão, uma partezinha, um negócio... Cara, eu não. Eu cantava a música inteira mesmo. Quando tava pronta, eu aprendi e cantava com a igreja e via como é que funcionava. Isso já ia lapidando mais os nossos arranjos, a linha, pra onde ir e tal. Legal, legal. Isso, um tempo atrás, fazia assim. Aí, chegou um dia que eu fui... Eu falei... Uma das músicas do projeto, que é a Quero Agradecer. Quero agradecer lá do outro projeto. Eu falei, cara, eu preciso saber se essa música funciona com a igreja. Aí, eu cantei com a igreja, cara. A igreja não veio. E aí, chegou na hora de fechar o setlist do álbum. Eu falei pros caras... Mano, eu quero agradecer. Eu falei, eu não vou gravar ela, não. Os caras, por quê? Eu falei, não, mano, a igreja não veio, não funcionou e tal. Aí, a galera, os amigos, assim, dos jovens da igreja ficavam assim... Mano, tem que falar pra ele. Tem que falar pra ele. Eu comecei a ganhar uma cena, assim. Falei, mano, o que tá acontecendo? Os caras, mano, grava. Ela é boa. Falei, mano, eu não vou gravar. Não funciona com a igreja, não tem a ver. A gente não é um ministério alternativo. A gente é um ministério para a igreja. Então, os caras... Mano, tem jeito, eu tenho que falar. Fala. Falar o quê? Falei, mano, a música é muito boa. Eu falei, tá, você já falou. Não, mano. É que o dia que você cantou, o Vitão tava com raiva do C. Ele cortou sua voz no PA, mano. Então, você ficou a música inteira só no teu fone. Mas por quê? E ficou um instrumental, velho. Mano... Porque eu cantei na ofertória. Falei, mano, vamos ver se a igreja é a igreja não. E eu falei, mano, por que? E eu fui lá falar com ele. Falei, mano, o que você fez isso? Ó, mano. Você me tratou mal lá. Eu cortei tua voz, mano. Mentira. Falei, filho da mãe. Filho da mãe. O cara cortou meu mic. Gostei da ideia. Técnico de som. Quase derrubou a canção do álbum. Quase derrubou a canção do álbum, cara. Gostei da ideia. Mas, mano, a gente era bem menino na época, assim. Sim, sim. Bem uns anos atrás, mas bem massa. Não, e isso é bom pra ter um termômetro, né? É. Igual, na canção de Maria agora, eu tava um pouco com medo de cantar e tal, pra querer gerar aquela expectativa. Aí teve o evento da sala de oração. Eu cantei ela, voz e violão, assim, um refrãozinho. Cara, mas desceu uma presença, assim, e tal. E foi a primeira vez que eu ouvi a igreja cantando, assim. Ninguém conhecia a música. Só uns amigos conheci, mas já foi lindo, assim. O refrão meio que é intuitivo. A melodia, a galera foi cantando junto. É muito boa, é fácil de pegar. Isso. E eu senti, assim, falei, uau, que legal. Aí agora a gente foi em Juazeiro, na Bahia. Foi a primeira vez que eu cantei mesmo, assim, tipo. Falei, galera, de Atrito vai lançar uma canção e tal. Quero ensinar pra vocês o refrão e tal. Mano, na hora que a gente começou a cantar, galera, assim, galera de Juazeiro... Até vai assistir, porque a galera da Bahia, mano. Pensa uma galera top pra vir no manto. É a galera da Bahia, velho. E aí, mano, a galera veio, mas veio com força, assim. Pra mim foi uma resposta muito boa. Que eu já falei, uau. Não tinha cantado ainda com a igreja. Porque eu falei, vou lançar a música. A primeira vez que você canta, tipo, depois de lançar, não dá certo. Assim, já fica meio... Então, pra mim, foi um termômetro legal. Soltei, a galera veio enlouquecida no refrão. Isso é bom. Assim, pra você que tá começando, também, testar na sua igreja local suas composições. Animal, animal, animal. Meu amigo, mano, obrigado. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado por tudo que você liberou, que você carregou, tudo que você carrega, aquilo que você despertou em tanta gente. Galera, que esse episódio tenha abençoado a sua vida, te inspirado, inspirado o seu ministério. Vamos lá. Matheus Brito em todas as redes sociais. É isso. Em todas as plataformas. No YouTube. E procure todas as canções, também. Compartilha. Uma coisa que... Cara, você cantou uma lá em Bertioga, no dia que a gente ministrou, que eu já tinha visto você no YouTube, também, cantando ela. Que falava da cura, eu já vi o... Eu já vi... To Good Not Believe, né? É uma versão. É uma versão? Cara, que sinistra aquela letra lá, hein, velho? Aquela letra é violenta. Bernard Lake. Conhece? Ah, tá. A gente fez uma versão pra cantar no Ministério de Louvor da Igreja. Aí tem no canal da igreja, de corte de culto, tal. Pesquisa lá, a música é massa também. Cara, incrível. Bom demais pra duvidar. É, eu não conhecia ela. Muito boa. Sensacional. Mas é isso, galera. Obrigado, gente. Compartilha, comenta, se inscreva, se torne membro. É isso. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Vamos.